E aí, tudo tranquilo? Já estão recebendo o nosso sinal, isso eu sei que dá um delayzinho aí de alguns segundos O GN21 já tá na sala, ainda não tá on pra mim no MPV, mas já já vai estar O Elson Sartori tá acessando agora, eu vou dar uma olhadinha aqui O Odisse já começou, acabou de abrir aqui pra mim e também lá no nosso site da comunidade DebiXP, no debxp.org Comunidade DebiXP, talvez não com esse nome, né, que hoje comemora mais um ano de existência Eu tô super feliz com isso, aliás, o Antônio tá aqui dando um retorno, eu vou até tirar aqui porque aparece na nossa imagem Deixa eu abrir aqui o chat do elemento, o que o Antônio tá dizendo, ok, no ar, valeu Antônio pelo retorno Agora sim, GN21, como nos velhos tempos, né, eu me lembro das nossas primeiras transmissões de lives pelo canal DebiXP E eu ficava nessa dúvida, será que o pessoal tá ouvindo e tal, e lá dava um delay, lá no YouTube dava um delay na ordem de 20, 30 segundos Era quase um minuto pra eu ter um retorno, era bem complicado Bom, eu já tô com o pessoal aqui no JITSE, né, eu não estou usando mais aquela história de tela de boas-vindas Porque a gente já tá aqui no papo, desde antes, olha o Maguiver, Maguiver tá lá no Odisse com a gente, boa noite Tá certo Mas enfim, é muita coisa pra lembrar nesses dois anos, viu, muita aventura, muito trabalho, muito sofrimento Aliás, essa semana passada eu fui obrigado, né, a abrir o coração aqui com vocês, dizer que a coisa tá difícil Foi obrigado a contar o que estava acontecendo na minha vida pessoal, em função até desse trabalho Mas não deixa de ser um problema meu, né, eu sempre tive muita dificuldade de transferir problemas meus para os outros De comentar, de deixar esse tipo de coisa muito à mostra Até por uma questão aqui que eu gostaria muito que o Kretilmo daqui a pouco comentasse, aquela ideia do sucesso Eu não quero... o que que a imagem de um professor que se dedica a ensinar Que se dedica a produzir, no nosso caso aqui, vídeos pra ensinar, mas tá sempre passando aperto e tal Esse não é o exemplo que eu quero pra mim Eu quero o exemplo do cara bem sucedido, né, do cara que sabe lidar com as regras do mercado A gente vai falar sobre tudo isso, mas era o problema da semana passada E, felizmente, o que me deixou muito grato, mas principalmente muito feliz Foi o fato da comunidade ter reagido instantaneamente E nós conseguimos reverter essa situação graças a vocês E a gente vai falar sobre isso também essa noite Então, agora, sem muita conversa, né, porque tem muita conversa pela frente Nós vamos aqui passar pro Sadi, pro Kretil, pra Bárbara que acabou de entrar Boa noite, Bárbara, o Guilherme Jardim E a gente aí já entra no papo, fala sobre essas coisas todas que acontecem Quando a gente resolve fazer um trabalho como o nosso, tá bom? Porque esse é o assunto no momento É agora que é a hora de falar o que é fazer um trabalho de conteúdo livre Um conteúdo que é pensado, elaborado, pode não ter um resultado em vídeo Daquelas coisas primorosas, né, feitas com after effects, né, que o pessoal gosta de fazer e tal Mas é feito com muito cuidado, com muito carinho e principalmente com compromisso com vocês, né Então vamos lá, boa noite, Kretil Eu vou falar logo boa noite, Kretil, porque o Kretil sempre inicia a nossa rodada de boa noite Mas eu acho que ele tá com probleminha na transmissão Então, se você não tiver aí o Kretil Eu vou passar pra Bárbara, que foi a última a chegar Eu sempre... né, eu não sei se fiquei ruim Ficou péssimo Eu acho que isso aí o Kretil falou um minuto atrás, ele tá vindo agora Bom, eu vou passar pra você, Bárbara Já que você chegou agora, já vai entrar na comida É, eu comecei a falar Ficou ruim a coisa, mas agora vê aqui É, tá o celular Agora eu acho que sou ouvido adequamente Tá robótica a voz dele É Tira o vídeo Acho que se tirar o vídeo, melhor Então vamos... eu já volto Eu já volto Isso, isso Boa noite, dá os parabéns aí pela live de segunda Pelo trabalho aí, dois anos de lives 88 com participações de estrelas aí, né Do software livre Como Bárbara Cortes Parabéns pra você, eu admiro muito o seu trabalho Gostei muito do seu livro Que enquanto tava lá imprimindo Eu ia lendo, né Legal, Bárbara Na verdade, são dois anos do canal, né Eu levei, acho que uns dois ou três meses Pra brincar de fazer live em segundas-feiras Tanto que é brincadeira com o nome, né Live de segunda e tal E eu não lembro exatamente quando eu comecei Por isso que eu numerei as lives, né Eu não lembrava a data Então eu preferi usar os números Mas o que a gente tá comemorando mesmo É o primeiro vídeo já publicado Como o Debssp, né Como o canal Debssp E já com a proposta, Bárbara De fazer uma comunidade em torno, saca? Então isso pra mim é muito importante Muito bacana E graças a esse trabalho É que eu conheci você, né Por exemplo, o Cretil, o Sadi O Guilherme E todos vocês aqui Esse trabalho me trouxe Um ciclo de contatos O contato com pessoas Que são fantásticas Eu não posso deixar isso Passar em branco nunca, né Mas enfim Quem é o próximo? Enquanto o Cretil tá acertando lá A conectividade dele Eu vou aproveitar então Blau, pra dizer o seguinte Primeiro Dar os parabéns pra ti E pra todos nós E toda a comunidade De software livre brasileira E não só brasileira Porque como nós estamos Na internet Nós estamos no mundo Só pra lembrar Nós temos Oito países Se não me falha a memória Que tem idioma oficial Português Então são oito países Potenciais Ouvintes Das lives de segunda E evidentemente Sublinhar A importância Desse trabalho No que diz respeito Ao fomento A discussão Ao debate Enfim A provocação E a propagação Dessa ideia Maravilhosa Que é a ideia Do software livre Construída já Tem mais de três décadas E que aqui no Brasil Há mais de duas décadas Um pouquinho Mais de duas décadas Vem animando E movimentando Muita gente A gente Da associação Software livre Que tava lá Desde o início Do surgimento Aqui Que ajudou A organizar Um pouquinho A gente Chama Esse movimento Todo De projetos Software livre Brasil Inclusive Então quero te dizer Que uma das mais Recentes No sentido De que esse movimento Tem duas décadas Uma das mais recentes Iniciativas De extrema colaboração E compartilhamento É exatamente Esse teu esforço Na construção Das lives de segunda Então o maior prazer Estar aqui contigo E ouvindo Todos os que vêm aqui Conversar Que vêm aqui Trazer ideias Provocações E propostas De construção E mais construção Desse movimento Um abraço Pra todo mundo E que fiquem agora Outros Que completemos 20 anos De lives de segunda Pra começar De preferência Já no mundo Lá nos vigésimos anos Já no mundo Cheio de software livre Com a liberdade De conhecimento O conhecimento Fluindo Livremente A cultura Fluindo livremente Esse é o sonho Mas vamos lá Agora o Cretil Voltou com conectividade Vamos ver É, agora parece que vai O Sato falou aqui O Cretil Que é só você instalar O Debian Que resolve Opa Então eu vou fazer isso Quem sabe agora No dia 14 De agosto Que vai ser definido Como estável A versão 12 A versão 11 Do Cretil Do Cretil Do Debian Do Debian Do Bulsai E aí quem sabe A gente instala Debian Aliás A gente tem como proposta Fazer isso aqui Provavelmente aqui mesmo Na comunidade Debian O XP Fazer alguma Manifestação De Install Fest Ou coisa parecida Eu pensei nisso Mas mais uma vez Boa noite A todos e todas Muito obrigado Blau Pela oportunidade E eu acho Que a live de segunda Que eu venho participando Já há uma porção de vezes Eu costumo sempre brincar Que o Blau Se arrependimento Matasse Ele estava esturricado Porque ele me convidou Para uma Eu vim Dei aqui uma palestra Que estraguei Até o jeito Da live de segunda Porque como eu falo Muito pouco Só eu falei E aí Ele chamou de novo Aí eu não pude Na segunda vez E aí da terceira em diante Eu não falto Aí estão sempre aqui E eu acho Que a live de segunda É claro Que a gente está falando Do aniversário Não da live de segunda Mas o aniversário Da comunidade Debs XP Porém A meu ver A live de segunda É uma das atividades Da comunidade Debs XP De muita relevância E muita importância E eu acho Inclusive Que o papel Que a live de segunda Vem cumprindo Ele transcende Completamente O software livre É claro Que os nossos temas Eu já falo Até nossos Os nossos temas Aqui sempre estão Ao redor Da ideia Do software livre Mas ao redor Da ideia Do software livre Tem a liberdade Ao redor Da ideia Do software livre Tem o compartilhamento Do conhecimento Então ao redor Da ideia Do software livre Tem a consciência Ao redor Da ideia Do software livre Tem a cidadania Então todos esses aspectos Alcançam A live de segunda Alcançam A comunidade Debs XP Eu acho Acho que esse papel Que o Blau Vem fazendo A esse tempo todo E quando ele fala Da reação Da comunidade Diante Dos últimos Acontecimentos E da angústia Pela qual Ele vem passando Passou Enfim Espero que consiga Que as coisas Consigam se reverter Enfim Serem realmente Melhores Demonstra Que é um sucesso A comunidade Porque é justamente Isso que é A finalidade Da comunidade O que o Blau Tenta fazer É justamente A gente já fez Até live Sobre esse assunto É construir Uma forma Diferente De Produção De conhecimento E remuneração Do profissional Que produz o conhecimento Existe uma forma Que é muito conhecida De todos Que é aquela Que um profissional Ou um conjunto De profissionais Produz um conhecimento Que é vedado A qualquer um Ou qualquer uma Que não possa pagar Por ele E portanto Se você tem dinheiro Para pagar Você tem acesso Ao conhecimento Se você não tem dinheiro Para pagar O azar é seu O problema é seu Então o que se faz aqui É uma mecânica Diferente E como é que é Essa mecânica Essa mecânica É que o conhecimento É produzido Ele é organizado Didaticamente Porque aquilo Que a gente ensina Nas aulas Não é necessariamente Uma criação Do professor O professor Não precisa criar O ensinamento Que ele vai passar O professor Constrói junto Com o aluno Se baseia Em outras tantas coisas Mas apresenta aquilo De uma forma didática Apresenta aquilo De uma forma Palatável E esse outro modelo É o modelo Em que o profissional Porque isso é Uma atividade profissional Produz o conhecimento De forma livre Para quê? Para que aqueles Que possam dispor De algum dinheiro Eles dão esse dinheiro No sentido Não de com ele Obter o conhecimento Mas sim No sentido De proporcionar Que o trabalho Continue sendo feito E que portanto Possa alcançar Aquela Ou aquele Que não tenha Condição financeira De ter acesso Ao conhecimento Então Esse é um modelo Diferente Ele não é menos Profissional Ele é profissional Da mesma forma Produzir o material Que é produzido Dá trabalho E mais do que Dá trabalho E aí a gente vê Vários Outros materiais Sendo produzidos Que eventualmente Pode ser até Que tenha uma edição De vídeo Mais Mais bonitinha Que tenha Mas o conteúdo É que eu acho Que é fundamental E o material Que é produzido Tem um conteúdo De excelente qualidade É certamente Uma garantia De que se você Se dedica Assistindo Fazendo As atividades Você corre um risco Assim quase que De 100% De aprender Então isso tem Muito valor Mas ao mesmo tempo Está tudo aí Livre Graçosamente Não só pelo preço Mas com a possibilidade De compartilhar Com outros Com a possibilidade De usar Com outros Então Acho que a grande defesa Que se faz aqui Transcende o software livre É a defesa Do conhecimento Livre E de um modelo É o ponto que me motivou Que me motivou mais Ao longo desses anos Esses dois anos A continuar com esse trabalho Eu achava muito estranho Ter que abrir o microfone Porque a câmera Não abria mesmo E ficar falando sobre scripts E falando sobre como que eu configurava o meu computador Achava muito estranho aquele conteúdo Do tipo Vamos fazer a avaliação De uma distribuição Ou outra Não que isso seja ruim Não Nada disso Eu só quero dizer Que para mim Eu não me sentia A vontade Fazendo esse tipo de conteúdo Eu sentia falta De uma coisa Que eu andei questionando muito Até Numa das lives De segunda Recentes Que é a tal Da relevância A relevância Eu acho que a gente consegue dar Com o que a gente faz Com o que a gente coloca a alma Mas Eu sentia falta De gente falando Sobre software livre Quando eu comecei Eu conheci o trabalho Do Creteu Eventualmente de palestras Por exemplo Tinha lá no Youtube Não conhecia Eu conhecia Evidentemente Os vídeos Dos eventos De software livre Que também a gente encontra Lá no Youtube Mas eu não vi a gente Falando como a gente Está fazendo aqui Nas lives de segunda Principalmente E até Em boa parte Dos meus vídeos Sobre software livre Abrindo Aí sim O microfone Para falar sobre Liberdade de software Sobre A necessidade De você observar Mais do que A sua própria A sua própria computação O como que a sua escolha Afeta a escolha De todos os outros Esse tipo de coisa Eu estava sentindo falta Desse tipo de conteúdo Então eu arrisquei Um pouquinho mais Cursos Evidentemente Para falar Da escovação de bit E até De vez em quando Mostrar um macete Ou outro Dar um toque Ou outro Mas o foco Realmente Tornou-se software livre A partir das lives De segunda E começou Com uma brincadeira Eu falei Vamos fazer uma live Essa segunda-feira Se o pessoal curtir A gente faz a próxima E faz a próxima E já estamos Na 88 O GN21 está falando Olha o Lennon aí também O GN21 está falando Parabéns Dois anos É muita coisa É verdade Eu estava cantando aqui Estava cantando Happy birthday to you Ah, valeu 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 Para todos nós E você quer saber O Sadi falou uma coisa Que sinceramente Não tinha me ocorrido isso Sadi Como que esse trabalho Da gente se insere Na história Do movimento Do software livre Né Eu não tinha A percepção Até você comentar Nesse instante De que a gente Fazia parte disso Eu tive Um lampejo Disso semana passada Quando o Corinto Comentou Como utilizar Isso aqui Essa nossa live Até como base Para Para aquele projeto Lá da carta E tal Para a base de reunião Que eu quero dizer Para a gente se encontrar Discutir Enfim Agora Você comentou E eu não tinha Essa noção Não tinha mesmo Não tinha essa percepção Mas E o Cretil Só confirmou Né Mas enfim Falta o Guilherme Da Boa Noite O Neno Chegou agora também Guilherme Oi É Acabei de ligar O microfone Coincidentemente Né Ao mesmo tempo Faz pouco tempo Eu acho Na verdade Nem sei quanto tempo Faz alguns meses Que eu estou Na comunidade Ainda estou conhecendo O software livre Estou Tendo que decidir Para algumas coisas Conhecendo aspectos Diferentes Cada vez mais Quero comemorar Quero comemorar Também Pela Continuidade Da comunidade Também percebo Que a comunidade Faz parte Do movimento Coletivo Pelo software livre E a continuidade A vitória Da comunidade É uma vitória Pelo movimento Do software livre Do Brasil Eu diria Bacana Bacana Guilherme E muito obrigado Cara Por estar vindo aqui Você Apareceu recentemente Como você disse Lá no nosso grupo Do Telegram E Nossas conversas E tudo Mas se mostrou Também Uma pessoa Bastante ativa Bastante interessada E eu fico Muito feliz Quando Esse tipo De revelação Aparece Eu só quero saber Uma coisa Já tem um grupo De software livre Da sua cidade Que você prometeu Que ia criar Ou não? Não Ainda não tem Estou trabalhando Com outros grupos Outro grupo Na verdade No singular De software livre Estamos É Aliás o Carlos Entrou em contato Com o meu O Carlos Lá de É Ribeirão Preto Lá daquela Universidade Ele entrou em contato Com o livro Eu faço parte De lá Isso E Ele também Está super empolgado Com o software livre Está começando A se revoltar Com as universidades Também Com professores Que meio que Fogem Desses princípios Desses valores E depois Se você quiser Comentar a respeito Você pode também Fica à vontade Hoje é para a gente Bater papo Sobre software livre Para a gente Conversar sobre comunidade E por falar nisso Tem aí Outra Outra figura Que Que me deixou Muito feliz Conhecer Que me fez Muito feliz Conhecer Que é o Lennon Boa noite Lennon Já chegou Cantando Ele gosta Que chama De Wilkins Mas eu gosto Mais de Lennon Por causa Da cantoria Eu gosto De Lennon Eu gosto De Lennon Blau Na verdade O Sadio O Creteu Essa galera Aí Do Fislen Dos tempos Mais Mais Remotos Aí Me conheceram Como Wilkins Depois Depois que eu fui Introduzindo O nome pelo qual Eu sou conhecido Pela maioria Dos meus amigos Porque essa galera A gente É uma coisa muito bacana Que acontece No meio Das comunidades De software livre A gente se aproxima Também Pelo conhecimento técnico Também Pelo aprendizado Pela possibilidade De trocar experiências De refinar A bagagem Técnica Intelectual Que a gente Vem acumulando Ao longo do caminho Mas Para mim O melhor O melhor De tudo É amizade Então Eu me lembro Quando eu Eu ouvia Falar do Creteu Aí o pessoal Dizia Pô Creteu Professor Creteu Aqueles vídeos E tal Uma vez Inclusive Eu até Eu até exagerei De uma tietagem Com o Creteu Eu estava ministrando Uma palestra Na sala Quando o Creteu Entrou Eu digo Rapaz O Creteu Está na minha sala E eu falei Pensando alto Aí o Creteu Chegou bem pertinho De mim E falou assim Lena Menos Menos Porque A gente A gente é assim A gente aprende Um com o outro A gente se A gente se permite Por mais que Alguns de nós Algumas de nós Sejamos Famosos Sim Por que não Pelo conhecimento Técnico Pela capacidade De solucionar Problemas Que não são Problemas Triviais Mexer com Computador Mexer com Computação Mexer com Algoritmo Mexer com Lógica Que envolve Rede de computadores E computação Rede digitais Não é Não é algo Trivial Entendeu Então A gente Tem nos nossos Círculos Pessoas Muito Inteligentes E essa Inteligência Nasce Pelo suor Pelo trabalho Pela dedicação Pela busca Pela pesquisa Pela persistência E a insistência Em conhecer E querer resolver Problemas Mas no meio De tudo isso Existe no nosso Meio Uma humanidade Muito rica Eu me lembro Por exemplo Quando eu Conheci Pela primeira vez A Clarica Que é a Clarice Abraão Ela gosta de ser Chamada como Clarica Uma pessoa Extraordinária Uma professora Assim De uma capacidade De articulação Invejável Invejável Uma freiriana nata E a gente começou A construir uma rede Era eu Clarice A nossa Clarica Ana Cristina Frickmatt Que pra mim É de uma Inteligência rara É um gênio Da ciência Amante do software livre Uma hacker Da linguística E do software Do algoritmo Então a gente começou A tecer uma teia Cheio de pessoas Assim Geniais Mas todo mundo Criando primeiramente Essa teia humana De amigos De amigas E a gente começou Nas redes Sabe Cretil E o espaço Paulo Freire Começou assim Começou assim Eu não conheço Blau pessoalmente Mas a gente Já se identifica Na dimensão De uma filosofia Que envolve Essa riqueza humana Que perpassa Para além Do conhecimento técnico E quando a gente Entrou Para formar O espaço Paulo Freire Parece que a gente Já se conhecia Há muitos anos Blau Então isso é Isso é maravilhoso Cara Isso é É de uma Eu diria E eu sei Que algumas pessoas Que estão me ouvindo E especialmente Aqueles que moram Em Porto Alegre Vão compreender Essa sinergia Que a gente Constrói Pela abertura Humana Que a gente Tem com o outro É de uma espiritualidade Profunda Porque aqui Eu trato O conceito De espiritualidade Não como algo Reduzido Ao convívio religioso Mas como algo Que identifica Essa coisa profunda Que é reconhecer-se No outro Não é espelhar-se No outro É se reconhecer No outro E conseguir De mãos dadas Caminhar juntos Conseguir fazer Trocas não apenas técnicas Mas de amizade De reconhecimento De construção De abertura De caminhos Enquanto a gente Vai caminhando Mesmo que os caminhos Em alguns momentos Não existam É isso Isso é muito legal Eu não sei se você Está acompanhando aqui Mas eu estou Sentindo uma nostalgia Enorme aqui Inclusive Porque eu estou Ouvindo ao fundo Não sei se do Simplex Ou da Bárbara Um som Que me lembra muito Uma impressora Impressora matricial Também estou escutando Mas não é aqui não Eu estou com Outro botão aqui Mute no microfone Pois é Então Boa noite a todos Viu Blau Boa noite E a todas Também não é aqui não Aqui eu estou mudo No microfone No dispositivo Apesar de estar Microfone aberto Na chamada Pessoal É aqui em casa A impressora Está do meu lado Aqui não é bem Uma matricial É uma Canon Laser Mas o barulhinho Dela Lembra Bastante Aquela matricial De 760 colunas Nossa total Está comando Linha por linha Exato Aproveita que você Abriu o microfone Então o Simplex E dá o seu Boa noite Para o pessoal O Simplex Que a gente Arrastou Na verdade Para cá Para a live De segunda Para a participação Para escrever artigo Porque ele gostava De escrever lá No grupo do Telegram E se sentiu A vontade De fazer isso No grupo Da comunidade Da BXP E depois Se sentiu a vontade Para participar Da live de segunda E é uma figura Marcante agora Do nosso Todo nosso trabalho É inseparável A figura do Simplex E as suas alegorias Das nossas lives De segunda Mais recentemente Inclusive Com câmera aberta Com câmera aberta E parabolando Com você Está assim Está do jeito Que eu gosto Simplex Dá aí o seu Boa noite Para o pessoal Por favor E abre a câmera Por favor Para que eu ainda Não conhecia O nosso Simplex Isso aí é para Pós live É Só para Só para quem Estiver no momento É Enfim Aí Fica mais uma Daquelas ideias Bizonha Porque não dá Para eu entrar Para falar Sem ter uma ideia Estranha Tem coisa Que eu acredito Que vai para o culto Da memória Não para o registro Então É Imagem é uma delas Fica na memória Não no registro Independente De estar no servidor Lá do fulano Esse aí dane-se Esse aí não quer lembrar É Esse aí está outra coisa Enfim Aí É É por aí É Entrei meio Meio estranho Aí continuou estranho É tudo estranho Tem muita É Aí É Mas estranheza Nesse universo É É parte do elogio Né É Também Né Aí A sorte é que Eu não Eu não sabia Do histórico do Blau Essa aqui é a sorte Porque É Eu não sou Eu Eu gosto de ficar decantando Coisa, né Teve uma época Que eu decantei Eu estava na Eu ainda conversava Na comunidade Fedora, né Eu só entrei Nas tranqueiras dos grupos Por causa do Cristiano Furtado Que é lá da comunidade Ou era, né Não sei como é que está hoje Da comunidade Fedora Aí apareceu o Blau E eu não sabia Do histórico dele Então para mim Ah, esse é um camarada normal Que sabe pra caramba Então tá bom A gente vai conversando Né O Cretil já é um camarada Que eu ouvia falar Nas vendas, né Tinha umas vendas urbanas Sobre um camarada Chamado Cretil Que Aí tinha lá Umas aulas de rede Só que eu nunca fiquei sabendo Essas aulas de rede Fiquei sabendo Depois de conhecer A figura, né Então Também não Teve essa carga Mas tinha uma lenda De uma figura mítica Chamada Cretil Que estava nos eventos E tal Então ia ver Ah, o que deve ser Esse cara aí Porque eu não sou muito De mistificar a pessoa, né Depois de Um pouquinho Por causa do meu tempo No laboratório Aí Você, por exemplo Ah, você trabalha Você tá lá Trabalhando Independente do que você tá fazendo Aí tem o sujeito lá Ah, ele é doutor E não sei o que Ah, ele é pós-doutor E não sei o que Aí tem os caras Fazendo mestrado Então você acostumar É só um bando de gente aí Meio estranha Tá tentando entender Alguma coisa Então tá Ou então o cara Tô tentando trocar O Macbook dele Ou tá estudando mesmo Aí é tudo gente Então Então tinha lá A figura curiosa Cretil Que eu só ouvia falar Nas vendas E tinha o Blau Que apareceu lá Aí Ah, vou começar um grupo Aqui e tal Não sei o que Aí Ah, tá bom Aí Vou ver lá Como é que era Pouca gente Inclusive eu sou um sujeito Meio estranho Eu desconfio de coisa Que tem muita gente, né Tinha pouca gente A conversa era boa Ah, vou começar a falar Uns negócios estranhos Aqui, né O pessoal Tinha a cara De ter uma abertura Maior, né Pra Por estranho É Pra ideias estranhas Ah, vamos pôr umas coisinhas aí, né Aí vai escrevendo Escrevendo, escrevendo Aí o Blau O Blau brigando É, você tem que pôr isso aí Não sei aonde No fórum No blog Não sei aonde Pra ficar registrado É, isso mesmo Pra ficar registrado Tem que fazer um blog E tal A gente nem tinha o nosso ainda Né, Simplex É Aí Aí vai indo Vai indo Vai indo Aí apareceu o tal Do projeto da LDS, né Eu não lembro se eu tava na primeira Você lembra? Eu Convidado você foi, né Porque a gente abria Na época A gente chamava todo mundo Ali do grupinho Era um grupo muito pequeno Tinha um cara Que fazia parte Desse primeiro grupo Do WXP Que era o Barnabé de Cartola Que é o mantenedor De uma distribuição Como é que é o nome Daquela distribuição dele mesmo De áudio Enfim Agora eu esqueci até o nome Ah, é China Uma coisa assim Shiva 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 E Ele tava no grupo também Né Mas era assim Umas oito Nove pessoas No máximo Naquele grupo E ele De repente Aparecia Cara, vocês falam demais Eu fiquei uma hora Aqui tem mais de Trezentas mensagens Pra ler Pô É O pessoal falava demais Ali naquele comecinho Né Era só assunto De arrepiar os cabelos Da espinha Você era brabo Aí Não que agora não seja Mas naquela época Já era brabo É Então Aí começou O projeto É Mas É É É um lugar É um lugar Interessante Aí eu sou O sujeito meio Herético Que não fala Em termos muito Normais E Pra cada dez Palavras que você fala Eu tenho uns Dez ou vinte Termos Estranhos Pra não usar A palavra corrente Ou então Porque eu não conheço A palavra corrente mesmo Eu tive que achar a palavra É O que eu costumo dizer Tem um monte de coisa Que eu sei o que é Eu só não sei o nome Mas também eu não estou Interessado em saber o nome Algumas vezes Né Então É Aí Uma das coisas Que tá pra escrever E não escrevo nunca É Tirando o artigo Dos gerenciadores de janela Que tá uns Cinco anos Pra sair Não sai É Do negócio Da hospitalidade Que é o Que é o Que é o É o que eu vi Aí eu vi Que o lugar Era hospitaleiro Aí Aí talvez eu tenha Uma noção estranha De hospitalidade Que não Não bate Completamente aqui Que Eu já falei aqui O Blau Ele levantou um ponto Aí eu vi Ah A gente não tá Concordando na palavra Então tá difícil Conversar É Mas É o que eu vi Ah Isso aqui É um princípio De hospitalidade Operante Só que Sem precisar Fazer todo mundo Da mesma família Ou O amigo De mesa Você chega Num grupo Que você é tratado Ah Vem aqui Traz seu pratinho Não precisa ser Não precisa ser Lagosta Mas se tiver lagosta Na mesa É pra todo mundo É festa americana Eu identifiquei Ah Isso aqui é um princípio De hospitalidade Operante Ah então Vamos lá É Mas olha Isso só reforça Simplexo O que o Cretil Falava Há muito tempo Antes até dele Começar a participar Aqui das lives De segunda E era algo também Que eu defendia Que software livre Não é sobre Tecnologia Oi É que software livre Ah Só cortar aqui Podem continuar Que aqui está cortado Ah tá É que Ele dizia Que software livre Não é sobre tecnologia É sobre pessoas É sobre gente E Eu sempre levei isso Muito a sério Também Era o meu ponto de vista Em relação a esse movimento Como um todo É claro Que tem que ter A tecnologia Afinal de contas A gente está falando De software Mas Quando se fala De software livre É sobre A sua liberdade A minha liberdade A nossa autonomia A oportunidade Do outro Esse tipo de coisa Sabe Então a gente tem que envolver As pessoas Nesse Nesse movimento E E foi bom você lembrar Do Cristiano Porque Como é uma Comemoração De dois anos Assim como a gente fez No ano passado Eu não posso deixar De agradecer A comunidade Fedora Brasil Lá O grupo Do Telegram E a comunidade De fato Que existe Hoje com o Geraldo Simeão O próprio Cristiano E outros tantos Que estão por lá Tem um que saiu Da comunidade Do Fedora Brasil Pelo menos Do grupo Na minha época Ainda de frequentar As comunidades Porque recentemente Eu saí de todos Os grupos E fiquei apenas Com o Debit XP Porque mesmo assim Porque o Cretil Assumiu A bananosa De ser o administrador Da comunidade Do grupo Enfim Mas eu saí do Telegram Estou saindo Dos grupos Do Telegram Mesmo Mas eu ainda Tenho a comunidade Fedora Brasil No meu coração O pessoal Muito bacana E eu até lembrei De uma figura Que você conhece O Cretil O tal do Henry Junior Que na época Também estava Na comunidade Fedora Brasil E também foi uma pessoa Que deu uma força Muito grande E outros tantos O pessoal O Daniel Lara Que está com a gente Até hoje Também É que ele não tem Muito tempo Mas já devia estar aqui Intimado Ele foi A comparecer A nossa comemoração O Daniel Lara Que é inclusive Embaixador Do projeto Fedora O Panda Titã Que está um pouco Sumido Recentemente Mas é uma figura Também Que esteve aqui Nas lives de segunda E sempre esteve Com a gente Também Desde o começo Da comunidade Debit XP E até figuras Como o Juca Que chega aqui Para fazer o coquetel Dele E agora Inventou De a gente Fazer um Hackerspace E a gente fez Está na água Hoje H2O Aproveita Que você chegou Juca Dá seu recado Boa noite Boa noite Gente Eu sei que hoje É dia de comemoração De dois anos Mas eu infelizmente Não conheço Vocês Há dois anos Conheço Há bem menos tempo Acho que talvez Uns Seis meses Um pouco menos De seis meses Né É E Mas foi Eu fiquei muito feliz De conhecer esse pessoal Em particular Porque Eu Eu estava procurando Realmente Novos caminhos De formar comunidades Eu tive uma experiência Que muitos de vocês Conhecem De uma comunidade Que eu faço parte Ainda Do Garoa Hacker Clube Mas eu tive Tanto muito orgulho Quanto também Algumas Frustrações No convívio Na comunidade Do Garoa Hacker Clube Então Continuo participando Tenho esperança De que As coisas vão melhorar Algumas questões Vão se resolver Mas tem algumas coisas Que acho que Talvez sejam Estruturais Então Eu estava já Há algum tempo Em busca De encontrar Novos caminhos E Essa comunidade Do WXP Tem se mostrado Muito promissora Em ser Um espaço Mais Onde as pessoas São mais explicitamente De esquerda Tá Mais explicitamente É É É Preparadas Para refutar A participação De pessoas Com ideias Malucas De desrespeito Aos outros Né De Enfim De É Todas as questões Racistas É Eu não queria Eu não queria falar Explicitamente Sobre essas coisas Mas sim Essas coisas todas Né Vocês conhecem os problemas Então eu me sinto Muito mais seguro Aqui Do que no Garoa Não significa Que eu vou parar De frequentar o Garoa Mas é É Rola A gente se sente bem Em alguns lugares Entende Em outros a gente pisa em ovos Né Então Eu sinto assim Que uma coisa que Que talvez tenha sido um erro Lá no Garoa Nesses últimos 10 anos Foi Uma Uma utopia De De braços abertos Aceitar todo mundo Incondicionalmente E eu acho que Uma comunidade sadia Se faz Como eu tenho visto aqui No DebtXP Onde sim Somos abertos Somos receptivos A todos Mas Mas existe um critério Também Né Tem coisas que não são aceitáveis Né E eu sinto que Eu não sei Como que vocês fazem isso Porque eu cheguei Há pouco tempo Mas eu sinto Mas eu sinto que existe Uma cultura Muito mais forte De respeito De união Além Da questão Incondicional Do software livre Né Também como O Cretinho já disse Agora há pouco Que eu estava ouvindo Apesar de não estar aqui Eu estava Acompanhando A transmissão De que transcende A questão do software livre Né Essa comunidade Mas é isso Eu sinto assim Eu tenho muita esperança De ser uma Assim Uma nova casa Sabe Para mim O Junto Eu queria Aproveitar Falar uma coisa Para a Bárbara Aproveitar o que você falou E fazer um certo Trocadilho Que é o seguinte Ô Bárbara Se você for um bocadinho Para a sua esquerda Vai melhorar Porque vai dar Para a gente ver O Guinu Que está aí Atrás da sua imagem Olha lá Olha lá Pena que quando ela vai Para a esquerda Ela vai para a direita Ela aparece à direita Mas aí agora aparece Lá o Guinu Agora temos o Guinu E mulheres no Guinu Aliás Isso foi uma coisa Viu, Juca Fala, Bárbara Não, o que o Juca falou Mas está mutado ali Não saiu Não, eu só ia dizer Que eu estou Que eu estou Eu fiquei meio envergonhado Agora há pouco Eu até fiquei Meio corcunda Para não mostrar O que está escrito Na minha camiseta Mas eu fiquei Um pouquinho Meio assim Ah, já era Eu já vi Eu sei que vocês já viram Você é funcionário Não, não Não é por isso É porque No dia do meu casamento Em dezembro de 2016 Eu tive um Eu recebi de presente Tanto Assim Recebi de presente De aniversário Mas meu chefe Participou do meu casamento E quando ele me encontrou Ele me deu presente de aniversário Porque eu fiz aniversário Um dia antes do casamento Eu casei logo depois do aniversário E aí Meu chefe me deu de presente de aniversário Uma camiseta E como meu chefe trabalha no Google E eu trabalho para ele Indiretamente trabalho para o Google também Ele me deu uma camiseta do Google Do setor open source do Google E eu falei para ele Cara Eu nunca vou usar isso aqui em público Eu falei para ele Eu vou usar isso aqui de pijama Porque vocês sabem Que eu sou Um cara Fortemente Alinhado Ao pensamento Do software livre E refuto As ideias do open source E aí eu fiquei com vergonha Porque agora Eu estava de pijama Porque a gente está no momento de uma pandemia Eu posto o dia inteiro de pijama E aí de repente Eu entrei na live E não percebi Que eu estava com o meu pijama Mas a ideia do pijama Ô Juca Ô Juca Você é casada agora Eu conheci você Você não era casada ainda Na época Lá da Campus Party Dois mil e pouco Em qual desses armários Essas gavetas Você guarda a sua esposa Não Ela está lá no quarto É no escritório dela Que tudo tem uma gavetinha aí Né Juca Tem Eu conheço pessoalmente Posso Posso comprovar Que Que há uma pessoa Que convive aí Pacificamente Na medida do possível Mas Juca Em casa você já está A questão é se você vai querer Continuar em casa Porque a casa é sua já Desde o momento Que você apareceu aqui Pela primeira vez E sobre o que você comentou Eu acho que Uma das coisas Que a gente tomou cuidado De fazer aqui Foi tomar um posicionamento Sabe Adotar um posicionamento Nós fizemos uma live Segunda Para deixar isso muito claro Inclusive Eu acho que o Cresceu Já estava nessa Nós estamos fazendo Um posicionamento aqui Nós estamos fazendo Uma declaração Dizendo que Aqui nós somos isso Essa é a nossa identidade Essa identidade Foi escrita Antes até dessa live Numa Compromisso de conduta Da comunidade Ainda quando era Uma wiki Antes de ser Esse blog comunitário Que nós temos hoje Tem lá o Sobre Nós Falando sobre os nossos valores E é o nosso compromisso De conduta E inclusive É um compromisso De conduta Que está sempre Em desenvolvimento Ele não é Uma versão fechada E de acordo Com a necessidade A gente é obrigado Às vezes A deixar mais claro Mais explícita Qual é a nossa postura Diante de problemas Como esses Que você estava comentando Aí Inclusive eu tenho um nome É proto-fascismo Isso tudo Está no bojo Semântico Do proto-fascismo Que não é exatamente O fascismo A la Mussolini Mas são várias São ideias Que permeiam São noções Que permeiam Uma certa ideologia Que hoje Está sendo vendida Como direita Outra direita Não tem nada a ver Com direita Outra direita Isso aí é proto-fascismo Mesmo É o eufemismo Chamar de direita Porque existe a direita Que a gente conhece Com a qual você até Na verdade é a tentativa De legitimar isso Exato Existe a direita Porque você consegue conversar Não obstante A eventual discordância Com relação ao pensamento De direita Eu não vejo nenhum problema E veja Aqui não é um partido político Exato Certo Aqui é um espaço De discussão política Sim, é Porque o software livre É um espaço De discussão política Aqui são aceitos Pensamentos distintos Do que De certa forma Tenhamos aqui São aceitos Nos limites Que são estabelecidos Pelo código de conduta Da comunidade Então, não é proibida A participação de alguém Eu acho que a gente Eu acho que a gente vive No mundo Um tempo Em que todos nós Que temos uma consciência De um mundo Que pode ser salutar Nos deixamos levar Pela tolerância Então, eu acho Essas duas coisas Essas duas coisas Não são igualmente legítimas Na hora de se discutir Fascismo E neoliberalismo Ainda que eu discorde Essas coisas não são Igualmente legítimas Então, a gente não pode Simplesmente achar Que Tudo bem A Maria É fascista O João É neonazista E o outro É neoliberal Não é a mesma coisa Não tem a mesma intensidade E merece sim Repúdio E, aliás Eu acho que o que está faltando É esse repúdio Esse repúdio Não precisa ser feito Necessariamente Com metralhadora Mas ele precisa ser feito E nós falhamos muito Em fazer isso Eu acho Então, hoje Tem gente Que está aí Embotada com esses pensamentos Há muito tempo Mas tinha vergonha De falar Porque não era legítimo Hoje se tornou legítimo E aí ganhou-se força Porque as pessoas Começaram a achar Que isso é tão legítimo Quanto outra coisa Então, eu acho Que é isso Que a gente tem que lutar Assim, assim De forma Coletiva E, enfim É, e inclusive Inclusive Aliás, inclusão É a palavra O que a gente tenta fazer É uma comunidade Inclusiva Você pode Vir com a mentalidade Ou com as falhas Inclusive Cognitivas Que o sistema Tem imposto A você E se aproximar Da gente Mas sabe Que ao se aproximar Essas ideias Que você traz Na cabeça Vão entrar em choque Com a que Acho que nós Defendemos Com unhas e dentes Porque Está faltando Como o crente Do meu país É um símbolo Do meu país Também Tanto quanto Do outro E eles se apropriaram Disso E aí fica E aí fica Aquela coisa E agora Se a gente usa Aquelas mesmas cores A gente Está compactuando Com aquela ideia X ou Y Que são Absolutamente Retógradas Não são legítimas São toda E que representam Todo esse problema Então ao se aproximar Da nossa comunidade Ninguém vai fazer Uma doutrinação Em cima de você Para que você Entre na comunidade E saia dali Um comunista Como é que eles falam Também esqueci agora Enfim Esquerdopata Ou alguma coisa Desse tipo Eu não conheço Muito bem Essas gírias Que eles estão usando Mas enfim Não é essa a ideia O que a gente quer E o que a gente Sempre se propôs A fazer É juntos Enfim Exercitar o pensamento Crítico Exercitar a habilidade De se posicionar Diante do mundo Mas com a visão real Dos problemas E começa Com o problema técnico Você só pode Resolver o problema O problema técnico Você tem que saber As causas também Você tem que entender A origem do problema Para chegar a soluções A mesma coisa Em relação a posicionamentos A ideias A educação Principalmente Que é uma coisa Que me interessa muito Diga aí Querido Até porque Imaginar que a complexidade Das relações humanas Possa ser resumida A binariedade Esquerda e direita É lamentável Então Por acaso Hoje a gente está falando disso Mas a gente raramente Fica falando disso No sentido Nessa Nessa dicotomia É exclusivamente É claro Que é um assunto Que acaba permeando Mas ele permeia Por questões históricas Se você observar Os movimentos Declaradamente de direita E o comportamento Que eles tiveram Na história E os movimentos A gente vê certas Distinções e diferenças Mas não é o objetivo É o que a gente Quer construir aqui Ou eu diria até mais Não é o que a gente Quer construir Mas é o que a gente Vem construindo Portanto não está acabado Mas já começou É justamente essa ideia De poder ter uma conversa Salutar Na divergência Porque as divergências Elas ocorrem Não pense aqui Que essas figuras Que aqui estão São 100% concordantes Em tudo Não Não teria nem sentido Aliás Provavelmente Se fôssemos todos Concordantes Em tudo A gente já teria ido embora O que a gente quer justamente Acho que o que movimenta Até sob o ponto de vista físico Quando você Para você conseguir energia É preciso troca de potencial É preciso A eletricidade é assim A hidráulica é assim Quer dizer O movimento ele se dá Pela diferença de alguma coisa Se não Não tem movimento Se não está parado Inércia Então a gente acelera Quando tem uma força Se não A gente não acelera A gente está em inércia Então o movimento Que a gente tanto fala Precisa Dessa divergência Mas essa divergência Não pode ser Além de certo limite Que é um limite Da racionalidade Um limite Da civilidade E tudo mais O que a gente vem presenciando Ultrapassa esses limites A gente está no país Com mais de 500 mil mortes Dentre as quais Segundo pesquisas científicas Que eu não tenho condição De refutá-la Mas alguma coisa Em torno de 300 mil Teriam prontamente Sido evitadas Por ações Políticas Então é verdade Que o mundo passa Por uma condição Que é natural A condição De um vírus Que é natural Mas a maneira Como a humanidade Vem lidando com isso E os números São categóricos Mesmo dentro do Brasil Na hora que você Compara o número De mortes De brasileiros Com o percentual De eleitores Do Bolsonaro Os gráficos Batem perfeitamente O que de certa forma Agora vou fazer Não, não vou fazer Eu vou ter que colocar Um bip Quando você falou A palavra do inominável Aí o nome do inominável É, eu falei O brilheiro do canal Não podemos Usar palavras De baixo calão aqui É verdade Essa congruência É uma demonstração Cabal De que a ação Política Tem interferência Na nossa vida No sentido agora Não no sentido Conotativo de vida Mas no sentido Denotativo de vida Na vida mesmo Estar vivo Ou morto Então É muito triste A gente imaginar Mas veja É muito claro Para mim também Que esta figura Ela não é protagonista Nem da devastação Ela é só É só uma figura Que está ali Que foi aproveitada Não é? Porque esta figura É uma figura inerte Assim Que vai continuar Na sua mediocridade De 30 anos Que ninguém nem sabe Quem é Quando tão logo Isso passar E vai ser sempre relembrado Como aquelas figuras Da história Que vão ser sempre repudiadas Não é? Mas o importante É a gente perceber É que não é essa figura Ou aquela figura Porque o problema É muito maior Do que essa figura Se essa figura Ou quando Essa figura desaparecer Não desaparecem Os efeitos Que essa figura Proporcionou Seja na morte De brasileiros Seja na cabeça De pessoas Então a gente tem um trabalho Ainda mais intenso Intenso De tentativa De construção De um pensamento crítico Porque Mais do que simplesmente Divergir E é engraçado Por exemplo Eu recomendo a todos Quando tão logo Seja possível Um evento Que eu fui Algumas vezes E que eu achei Sensacional Que são as criptoraves E na criptorave Eu notei Uma coisa Diferente De que acontecia De que vinha acontecendo Em eventos de software livre Que era um público Bem jovem E um público Com uma cabeça Muito bacana Então assim Passei várias madrugadas De cada uma Das criptorremes Conversando com pessoas Inclusive com um pensamento Por exemplo De questões sociais Antagônico ao meu Mas com repertório Com educação Com socialidade E tudo o mais Acho que tem E eu acho que é disso A gente tem que lutar Mesmo com todas as forças Que tivermos Exato O que a gente quer É que você use Esse mecanismo fantástico Que você recebeu E que permite Que você pense Que você observe Que você reflita Queremos que você Tente dialogar mais Do que debater Do que tentar vencer Uma disputa verbal Uma disputa Não existe isso De disputa Aliás Só para Antes de passar Para o Sadi Que ele pediu A palavra Já faz um tempinho Eu só queria comentar Que isso O argumento é O argumento é esse Vamos lá Com fúria O software proprietário E aqui O software proprietário E aqui é a mesma ideia O que é a mesma coisa É a mesma coisa É a mesma coisa É a mesma coisa das formas de fazer coisas da nossa sociedade. Mas, enfim, Sadi. Então, aproveitando esse gancho, são tantas questões que estão colocadas que é difícil fazer uma intervenção breve, mas eu queria começar dizendo o seguinte. Primeiro que eu tenho um alinhamento e uma sintonia muito grande, muito profunda com tudo o que vocês disseram, o Cretiel, o nosso Juca, o Lennon, e tu mesmo comentaste algumas questões. Total alinhamento. Não tenho... Sou parceiro para essa mesma luta. Eu percebo que temos muita identidade. E eu, inclusive, me inscrevi inicialmente para tentar chamar todos vocês para a gente realinhar a nossa discussão de hoje, porque esse momento, que é o de comemoração desse espaço de trabalho, de construção das lives de segunda, é um momento de coroamento de um processo que vem claudicando, que vem sofrendo revésios, apesar da qualidade absurda que nós temos dessa matéria, desse simbólico que é o software livre, o conhecimento livre e a liberdade, em última análise, que está por trás de tudo isso. Então, eu não posso, eu fico aflito e eu não posso deixar escapar essa oportunidade de nos convocar todos para retomar um debate que é de construção e de superação, que é revolucionário em última instância. Porque é esse debate, eu quero dizer com isso, que toda a memória e todo o passado são absolutamente imprescindíveis para a gente sustentar esse estar aqui hoje, esse estarmos aqui hoje, de estarmos com muitos outros nos assistindo, ou muitos outros que virão nos assistir ao saber dessas conversas, dessas discussões, como sempre fazem, mesmo não tendo podido estar presente, mas esse universo que é vasto de pessoas como nós, que tem uma preocupação com a mudança da realidade social a partir do uso de ferramentas livres, que podem dar uma condição nova, completamente diferente para a economia, que podem produzir um processo de inclusão como nunca houve nesse país e no mundo, inclusive, que pode construir, inclusive, um modelo, um modelo, um exemplo, o Brasil pode ser um exemplo de um país que lança a mão de conhecimentos livres para fazer uma revolução e mostrar uma saída para todos os países e todas as populações do mundo que estão passando por dificuldades muito grandes, que não são o primeiro mundo, que não são, que sá mundo em desenvolvimento. Nós temos uma África, por exemplo, que é fabulosa, é riquíssima e onde a população é completamente aviltada e que lida, tenta lidar, inclusive, com isso. Eu tive a oportunidade de conversar com diversos entusiastas do software livre que estiveram nos fóruns internacionais. nós criamos, inclusive, rede com essas pessoas. Isso tudo dá uma dimensão extremamente rica, extremamente animadora para as perspectivas e para o horizonte que a gente tem de uma sociedade mais justa, mais inclusiva, de uma sociedade mais inteligente. e, ao mesmo tempo, isso se perde, isso se perde porque são tantas as dificuldades, são tantas as adversidades que acaba que a gente não consegue manter todas essas iniciativas e ações em pé. Agora, é preciso retomar, é preciso lembrar do mito de Sísifo e retomar, a dificuldade sempre haverá. sempre vão existir e a gente precisa voltar a fazer um esforço coletivo articulado de colaboração e compartilhamento para levar essa bagagem toda, esse conhecimento todo muito mais à frente, levar a sociedade mais à frente. A gente precisa incluir mais pessoas. Então, sem sombra de dúvida, a diversidade é absolutamente imprescindível, mas eu acho que não se trata aqui de discordar das pessoas, mas sim de mostrar, a gente já falava isso na live anterior, mostrar que havia um momento em que nós poderíamos tolerar ou aceitar o software proprietário pela simples inexistência do software livre, do conceito do software livre, mas uma vez ele criado, uma vez ele colocado à disposição, uma vez ele tornado um dado de realidade, não faz muito sentido você escolher outra coisa, você optar por software livre dada todas as circunstâncias e indiferenças que a gente conhece. Isso não depende, inclusive, de opinião a respeito da vida, das pessoas, não depende disso, depende só de bom senso, depende de racionalidade, depende de... É quase uma questão filosófica no sentido mais pleno de filosofia. Então, eu acho que a gente tem, seguramente, uma facilidade maior de dialogar e de ser percebido, de ter esses valores percebidos dentro de um universo onde as pessoas são mais abertas e mais aceitas à presença do outro, à presença da diferença, ao convívio das diferenças, à diversidade. Tem sobra de dúvida. E lugares ou grupos que tenham uma visão mais restrita, mais purista, vão ter mais dificuldade de perceber essas coisas. Mas isso não quer dizer que a gente não possa e não deva, inclusive, de maneira persistente, de maneira permanente, não deva buscar esse diálogo. Como o Juca comentou, todos nós temos na vida o convívio necessário permanente em casa. Não raro, não raro, porque é muito comum os pais dirigirem a gente, inclusive, do ponto de vista ideológico. Então, no trabalho, entre os amigos, é a coisa mais cotidiana que tem. Agora, a gente não pode simplesmente dizer, não, não vou falar com esse cara e deixo assim. não, a gente tem que trabalhar esses conceitos e ir em cima de dado de realidade, em cima de informação, em cima de ciência para produzir consciência. Então, eu acho que a gente tem muita capacidade para isso, tem muita gente junto para fazer isso e falta articular um pouco melhor, retomar essa articulação. Por isso que eu digo que a gente precisa... Nós temos um cenário, em um horizonte de muita riqueza. Nós temos... Eu brincava aí, já fazem vários anos que eu brinquei dizendo que o software livre é o pré-sal do conhecimento humano. Então, nós precisamos compreender isso, nós vamos lançar a mão do software livre não por ele, por si só, como um fim em si mesmo, mas como uma forma segura, tranquila e inexorável até de chegar a essas compreensões. E para isso precisamos trabalhar e trabalhar muito. Isso, sem dúvida, é um imperativo. Então, essa é a diferença entre a confrontação e o enfrentamento. Então, a gente tem que enfrentar o problema e enfrentar vai envolver você lidar com ideias diferentes, com propostas diferentes, enfim. Mas tem uma coisa, Sadi, que a gente fez uma live de segunda aqui que foi muito engraçada, que o título da live provocativa era o seguinte, como você apresenta o software livre para um completo leigo? Não era exatamente esse o título, mas dava a entender isso. E foi muito engraçado ver que todo mundo pensava em oferecer programas, software, programa, que fossem licenciados com uma licença livre para os leigos. então, o objetivo era tirar o Windows, eu não sei o que, e ficou a conversa em torno disso. Aí teve um momento que ele falou assim, bom, agora eu quero saber como é que vocês apresentam o software livre. Porque isso que você estava falando que historicamente tem um sentido muito forte, que, enfim, a gente aceita o software proprietário até o momento que exista um software livre equivalente e tal. mas, se você difunde o software livre, o movimento, a ideologia, a ética, os valores, a política do software livre, o que acontece é que quando você não tem um programa livre, licenciado com uma licença livre para cumprir determinada função, você tem toda uma mobilização na comunidade para que algo seja feito a respeito. E foi assim que surgiu o sistema operacional, o GNU, assim que surgiram outros programas que estão aí. Por causa desse descontentamento com o modelo, com a ética do software proprietário. Usar um programa que é proprietário, a gente não sabe dizer, por exemplo, quais são as circunstâncias que levam a pessoa a utilizar aquilo. Às vezes, ela está ali no ambiente de trabalho e na máquina do trabalho só tem software proprietário. Às vezes, o único emprego que ela conseguiu naquele momento é trabalhando com software proprietário ou para o Google. Tem gente que trabalha para o Google, Sadi. Como é que pode alguém trabalhar para o Google? Enfim. Eu quero aproveitar. Eu não terminei. Só para concluir. Então, a gente não sabe, a gente não pode julgar isso. E não é um ponto, a gente sempre fez questão de deixar isso claro. para trabalhar você precisa usar. Eu sei que você não vai ficar muito contente, mas usa. Usa o que seu patrão mandou. Você está ganhando seu dinheiro aí. Enfim, está sustentando a sua família. Ninguém vai pagar a conta por você. Ninguém do movimento vai pagar a conta por você. Mas, fique insatisfeito. Sabe, tenha o valor do software livre sempre em mente e tente buscar uma forma, uma solução para a sua vida ou uma solução para o software que você vai utilizar, para a tecnologia que você vai utilizar. Enfim, que seja livre. Busque a liberdade. Não abra a mão dela. Sabe, mesmo que você use, mesmo que no momento você esteja de fato aprisionado a um modelo, a um software proprietário, um modelo não livre, tenha sempre essa utopia como o seu norte, a direção que você vai caminhar. Essa é a ideia. Fazendo isso, tendo isso em mente, você vai longe. Com certeza, todo movimento vai se beneficiar com isso. Tudo que nós fazemos aqui vai conseguir uma força muito maior se você tiver essa postura. Diga, Cristiano, desculpa aí. Não, imagina, é que eu fui olhar aqui na playlist da Live de Segunda para confirmar a história. O nome da Live foi Como Apresentar o Software Livre para Legos. Foi a Live de Segunda 71, nem faz tanto tempo. Mas aí, acompanhando aqui, notei algumas coisas curiosas. Por exemplo, o título da primeira Live de Segunda foi Sim, nós temos Lives e elas vão acontecer quase toda Segunda. Mal sabia. Aí a Live de Segunda 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e não tem título. A partir daí, todas têm título. E tem uma coisa muito interessante porque a gente percebe realmente como que a coisa caminhou. Então, quem é solidário não quer solidão. Live sem pautas. Sim, temos Live hoje, Adeus Ano Velho, Batendo Papinho com os nossos amigos, O Pinguim na Sala, Adeus Windows 7 e eu recomendo o Windows 10 e Vivo Espírito Open Source entre aspas, tecnologia isentona, o que é comunidade, a primeira numa quarta e assim foi. Então, já discutimos aqui radicalizando a democracia, já discutimos aqui se o software livre é de direita ou de esquerda. E assim, tem aspectos técnicos também, nada como apagar uma pasta barra root no café da manhã, a disto do ano, assim caminha Linux, está chegando a hora da baixaria, em Diabrados e tantas e tantas e tantas outras aqui que mostram justamente essa amplitude do espaço de discussão. E principalmente criatividade para fazer 88 títulos. Pois é, exatamente. Mas o que eu acho que é fundamental e é assim, a live de segunda é uma das atividades da comunidade DevXP, mas eu acho que já tiveram várias outras iniciativas na tentativa de fazer debates e coisas e tal, mas eu acho que a mais longeva é realmente a live de segunda. Eu sei que muitas vezes você quase não fez por várias questões, porque, veja, não é fácil estar toda segunda-feira, salvo o eventual espaço de férias aí nas festas de final de ano e tudo mais, mas não é fácil, é um trabalho bastante árduo bolar isso, chamar as pessoas, convidar pessoas e aqui a gente teve já, eu não fiz as contas exatas, mas com certeza mais de uma centena de pessoas já participaram da live de segunda e figuras renomadas, conhecidas com muita atividade no software livre. A live de segunda teve nada mais, nada menos, mais recentemente a presença do senhor Richard Stallman, a presença do John Medog, enfim, então, Sérgio Amadeu, Corinto Meff, Marcos Mazzoni, quer dizer, que são Sadiaques, Lennon, que são figuras assim, não velhas, mas antigas no sentido bem positivo da palavra, quer dizer, gente que está aí ainda persistente, e eu não sei se foi, acho que foi o Lennon que falou, na insistência e na persistência, então, estão aqui insistindo e persistindo nesse diálogo, abrindo o espaço para figuras recentes, novas, tanto no sentido da idade quanto no sentido da participação, como é o caso do Guilherme, no sentido novo da participação, mas como é o caso do Simplex, no sentido novo da idade, então é muito bacana isso, porque eu acho que uma coisa que o software livre está precisando é de menos cabelo branco, sabe? Eu acho legal, acho bacana, faço parte dessa turma, mas a gente precisa de menos cabelo branco, senão vai chegar uma hora. Eu percebo muito isso e eu vejo que essas redes descentralizadas, protocolos com o XMPP, estão precisando de participação de gente nova, por exemplo, para a criação de clientes, o XMPP, até falei isso recentemente, está precisando de um cliente bonito como o Telegram, porque se a gente chamar a pessoa da minha idade para usar o XMPP no computador, não vão usar, vão instalar um cliente e vão achar que é um cliente feio, enfim, eu concordo com a questão de gente nova, gente que se relaciona com a tecnologia como a gente, essa geração nova se relaciona e pensando o software livre dessa forma. Mas aí tem um detalhe, calma aí, agora vamos para o... Sim, Alex, só um minutinho, só um minutinho, eu estava mutado aqui, eu não sabia. Eu queria confirmar uma coisa com quem conhece o Sérgio Amadeu e o Tecnopolítica, Tecnovlog, se eu não me engano, aquele que ele participa, mas eu não sei se é dele. É Tecnopolítica, Tecnopolítica é um projeto dele, em que ele pega os principais temas de pesquisa, de artigos que escreveu e dessa militância dele na produção do conhecimento e de ciência, a partir do software livre, do lugar de fala do Sérgio Amadeu, ele então traz para a cena política e faz essa politização da técnica no sentido do diálogo e da discussão e do debate mesmo e sai rasgando e aprofundando com muita gente boa que ele leva para o Tecnopolítica. Já está no número 100, passou já, é isso que eu ia falar. Passou do número 100, eu acompanho. Não tenho existido ultimamente, mas acompanho. Mais longo do que a live de segunda é o Tecnopolítica. Eu só não sabia se era do Sérgio Amadeu. Eu queria dar uma palhinha sobre o que o Creti, eu e o Sadi falaram, que é o resgate dessa ideia de que nós precisamos manter e enriquecer ainda mais a mentalidade que surge da ideia de liberdade, da ideia de liberdade trazida, carregada no movimento do software livre. Então, acho que isso é importante. Essa ideia de software como uma matriz que faz com que a nossa sociedade hoje se mova, a gente vive na era do software, mas quando a gente pensa em software livre é muito importante o que o Sadi fala e o Creti o tempo todo juntamente com o Tublau. Estão resgatando essa ideia de que precisa tornar clara e tornar uma cultura, uma mentalidade a ideia do software livre. Não pode ficar só na ideia. Pode ficar só na ideia. Então, eu resgato algumas falas minhas que passam justamente pelo como fazer isso acontecer, como permitir que as pessoas desenvolvam a cultura do software livre, a mentalidade do software livre. Não existe outra possibilidade que não seja pela educação. Razão porque já vi muito o Creti fazer isso e eu vejo o Sadi o tempo todo fazer isso e vejo você, Blau, falando disso o tempo todo. Não existe como sem educação. Então, trazer a possibilidade da molecada mais nova, que eu também me considero moleque, viu, Creti? Estou com 52 anos, mas eu me considero aqui, com a máxima venha, Sadi, eu me considero um garoto de 20, 25, estou igual Lula. O Lula diz, olha, estou com um tesão de 20. e ele tem bem uns 25 anos a mais que eu, tem 75 para lá, não é verdade? Mas a questão é essa, a gente permitir que a juventude se aproprie desse movimento enquanto movimento, que entre na roda também, que se sinta pertencente, que se sinta fazendo parte, esse sentimento de pertencimento é o que sempre moveu o movimento de software livre. Movimento significa um caldo de cultura que aconteceu lá na década de 60, onde estavam lá Linus Torvalds, Richard Stalman e todos os outros que foram mobilizados nesse caldo. havia um sentimento de comunidade, então essas coisas a gente tem que resgatar sempre. Uma das razões, eu sou da área de rede, eu sou técnico de TI do Ministério Público, eu trabalho com rede de computadores há 14 anos no Ministério Público aqui na minha cidade e eu sou o tempo todo esse cara que eu gosto de ficar aprendendo, então eu estou o tempo todo pesquisando. Sou ligado também a grupos de pesquisa na universidade, eu faço parte do texto livre que é liderado pela Ana Cristina e o tempo todo eu estou, estou tentando o doutorado, mas eu nunca quis trazer, é interessante isso, Creti, eu nunca trouxe que eu me lembro uma palestra da área técnica e eu vivo o tempo todo mexendo com a área técnica, então eu sempre trago uma palestra nos eventos de software livre que eu sou convidado ou de tecnologia tentando trazer o debate para a filosofia do software livre, para uma pedagogia, para permitir que as pessoas se apropriem do conceito da ideia. Por quê? Por quê? Porque o que na verdade faz a cultura que nós vivemos, o que permite que os valores se tornem perenes, o que permite que os estilos de vida sejam construídos é um negócio chamado subjetividade. Subjetividade. E o capitalismo, alguns de vocês sabem disso e sabem explicar isso melhor do que eu, o capitalismo ele forma a subjetividade consumista, a subjetividade que leva as pessoas a ser autômatas a usarem um software, a usarem um celular, a usarem um computador. É a subjetividade consumista individualista da competitividade em detrimento da cooperação, em detrimento da criatividade até, ou seja, de consumir tudo pronto que forma essa subjetividade que nós precisamos ultrapassar. E isso é impossível sem educação, impossível ser uma pedagogia que tenha menos o palavreado técnico e mais um suporte na forma de... Por exemplo, vou dar um exemplo aqui prático. Eu usei muito aquelas tirinhas de vida do programador nas minhas palestras. E a gente pode pegar um negócio daquele naquele estilo simples, criativo, divertido, para mostrar para a molecada o que é o software livre, como se apropriar dele e como reproduzir essa ideia. Sempre que eu vou mostrar, por exemplo, numa palestra ou num tutorial técnico prático lá no meu trabalho para as pessoas o valor do LibreOffice, eu não vou falar sobre o LibreOffice, eu pego um texto cru, sem formatação nenhuma, boto ali na tela do computador e junto com eles vou utilizando as funcionalidades do LibreOffice, brincando, me divertindo com eles e mostrando o valor do LibreOffice. E para quebrar o gelo, eu pego o Microsoft Office e mostro todos os bugs que ele tem e todas as limitações que ele tem. Aí, então, eu passo a ideia do valor técnico, do valor da criatividade, do valor do conhecimento que vem de uma massa cognitiva envolvida na produção e na construção do LibreOffice e como isso repercute na vida de cada um. Então, a gente precisa fazer mais e mais isso e muito, e muito. Agora, eu faço uma provocação, Oleno, que é o seguinte, eu concordo 100% com você, a gente, o Cretil também, precisamos de menos cabelos brancos, a gente precisa realmente que a garotada se envolva. O que o Guilherme falou agora há pouca... Aí eu discordo, eu acho que os cabelos brancos são importantíssimos, são fundamentais. agora que a gente precisa trazer essa galerinha aí, sabe, no bojo, sabe, desses nossos debates. É mais mentorinha, como é que o pessoal fala, né? Não, porque eles são os fundamentos desse negócio aí. Sim, sim. Não é eliminar os cabelos brancos, eu sempre falo para os meus alunos que eu sou jovem, há mais tempo do que eles. Mas o que o Guilherme falou agora, por exemplo, eu não sei se o Guilherme estava falando do XMPP, era o XMPP, não é, o Guilherme? Uma interface mais bonita que você falou e tal. Agora, você vê a situação, nós hoje temos um protocolo XMPP para ser estudado, para ser implementado em projetos, nós temos exemplos de uso, por exemplo, do XMPP como base, pelo menos, não sei o que foi mudado, mas para fazer coisas como o WhatsApp, que é super popular, não é tão funcional quanto um Telegram, mas ganhou o mundo, né? Ganhou o mundo, essa coisa toda, e nós temos outros protocolos, nós temos vários toolkits gráficos muito interessantes, todos eles livres, nós temos linguagens que estão aí consagradas, algumas moderníssimas, e todas elas perfeitamente capazes de serem utilizadas no projeto desse porte, e o que falta? Falta, ao meu ver, é justamente o incômodo com o modelo não livre, sabe? Ou a vontade de fazer algo livre, porque aí é que entra a minha provocação, hoje em dia a gente está tendo até criança, né? Sendo educada pelo YouTube, ou sei lá por que aplicativo que eles estão usando de vídeo, quanto a educação financeira, não é educação financeira no esquema de trabalho, onde investir, como investir, como ser um rentista, né? Que é basicamente o mesmo modelo, o modelo tal, o modelo neoliberal e tal, o modelo em que você, o seu trabalho vale porcaria nenhuma, ia falar outra coisa, não vale porcaria nenhuma, porque vale o quanto você tem ali na sua conta, e você tem que fazer aquele numerozinho, aquela virtualidade do dinheiro, dinheiro, aquela virtualização do dinheiro, render e como render mais, não importa o trabalho. Então como que a gente faz isso quando as crianças e os adolescentes, os jovens, de uma forma geral, já estão chegando aqui ao mundo com essa visão. Não, o importante é aquilo ali, aquele número, não importa o trabalho, então não importa o desenvolvimento, não importa o quanto que você rala para dar uma aula. aí é que entra a minha provocação. É, aí eu posso, posso tentar tirar um ponto estranho, está vendo a navegação, como é que está? Como é que está a navegação? É, você vai ensinar, entre aspas, a criança a pensar como um rentista, e vai manobrar aquela virtualidade para, você tem um, vai virar 1,01, depois 1,02, aí vai manobrando a virtualidade, né? Aí eu vou falar o ponto que eu estava falando com o Guilherme. Vamos supor, porque aí tem uma outra, outra mágoa, né? Vamos supor que alguém pegue lá o XMPP e supostamente vai fazer um cliente livre. Tem um segundo problema, é um problema técnico, né? Mas é um problema ainda, de mentalidade também. a pessoa vai fazer uma aplicação. Se você fala assim, ah, para fazer um, uma interface mais interessante, etc. Do ponto de vista técnico, o que vai entrar aí? Vai entrar um recurso técnico, inclusivo no sentido de eficiência computacional, de não exigir um dispositivo mais novo do ano? porque a pessoa é incapaz de manobrar a tecnologia com mais habilidade? Porque uma coisa é você pegar um sítio aí na internet, pega um site, entra lá no YouTube, aí você vai entrar lá. Aí tem uma penca de JavaScript minificado, que chamam, né? Que os camaradas pegam e detonam o código fonte do script que roda na página para gerar a dinâmica, né? Detona aquilo ali para tornar elegível e fala que é para economizar a banda, né? Aí você pega uma imagem que descarrega ali, dá uns 15 JavaScript. Ou mais. Então, você pega, ah, o sujeito, você pega o jovem, que ele recebe um treinamento, além da incapacidade mental, quando recebe um treinamento técnico ridículo, que ele não é capaz de manobrar a tecnologia, e quando manobra, manobra a tecnologia não inclusiva, tem muito chão aí. Porque, por exemplo, ah, então vamos pegar o... Aí, por exemplo, você pega um site do Blau. O Blau, ele tem todo um cuidado, além de saber questão de desenho, tal, isso aqui, a interface, as cores, paleta, essas coisas que eu não sei nada. Tem um cuidado para a acessibilidade. Acessibilidade, no sentido, eu não preciso do computador que tem um Intel Core 9 com uma placa de não sei das quantas. Não, nada disso aí. A sua máquina que você tem, que por acaso você tem, tem sorte de ter, na sua internet podre, porque não tem cobertura de serviço público de internet na tua região, vai aguentar alguma coisa, vai aguentar o uso. O seu dispositivo fraco vai aguentar o uso. Então, mas, aí eu entrei essa questão técnica. Então, vamos voltar. Qual que foi o comentário inicial? O jovem, ele está navegando na virtualidade. Isso aí? Então, você tem dois pontos em comum, na verdade, na verdade, na verdade? Porque esse camaradinha que está manobrando tecnologia não inclusiva, ele está navegando no topo de uma virtualidade também, por falta de instrução técnica do funcionamento da máquina, que é o grosso do programador, ou como o crentinho diz, sobre algumas realidades de coisas que apareceram aí do nada, entre aspas, com muita grana por trás no GNU, um monte de programador que não tem ideia de como o sistema operacional funciona, escrevendo coisa para administrar o sistema, que é um problema enorme. E aí, vamos entrar no quê? O negócio que eu fico levantando de vez nunca aqui, é sabotagem absoluta da capacidade humana de abstração, de navegar os níveis da realidade, de segregar as coisas, de juntar, separar dentro da cabeça para manobrar. Quando o Lennon falou lá da moeda, que eu nunca ouvi falar na vida, que ela é uma pessoa que tem habilidade considerável em questão de linguística e de programação, talvez ela tenha uma noção do que eu vou dizer, uma noção com técnica, uma noção técnica, porque eu vou falar, quando você está estudando uma linguagem, além da técnica, uma linguagem de programação, além do aspecto técnico, você tem que olhar cada palavrinha, cada letrinha, como uma laranja. Aí você coloca a laranja em cima de uma maçã. Quando a laranja fica em cima da maçã, a maçã tem dois buracos, então ela consegue não rolar em cima da mesa, se você põe em cima da mesa. Aí você põe a laranja em cima dela. Então ela vai ficar de pé. Agora se você inverte, ela vai rolar. Ela não vai segurar. Só que não é porque não vai segurar que você não pode pôr a laranja embaixo e a maçã em cima. Ou a maçã embaixo e a laranja em cima. Você pode brincar com as peças e fazer a manobra. Porque aquilo ali não é uma cadeia, não é uma grade. são bolinhas que você pega e põe de lá para cá, de lá para cá, de lá para cá. Mas para você chegar nesse ponto de olhar assim, qual que é o histórico que você tem que ter de educação básica? Não de educação libertadora, pensamento crítico, nem isso aí, isso aí é depois. de capacidade de olhar, de manobrar as coisas, de manobrar a ideia, a relação da ideia com a coisa. Sem isso aí, o resto já era. Então, esse é um dos problemas para oxigenar o movimento, colocar mais sangue, sangue mais novo no movimento. E quando você pega um camarada do histórico do Blau, quando o Blau fala a minha época do C7, não sei o quê. Ou então, quando o Cretil fala do histórico dele, ah, porque quando na minha época não tinha janelagem, porque o computador, o uso do computador era programar. E a educação da época do Cretil era outra. Aí ele fala, ah, a minha escola montessoriana. Ou então, a Bárbara fala, ah, na minha escola, porque a gente, eu quis ouvir, pedir para o meu pai. Está chamando todo mundo de velho, né? Não, calma aí. E está sendo impreciso. E ele está sendo impreciso, porque no meu tempo não tinha janelagem, porque não tinha computador em casa, né? Não, também. Mas eu não estou falando da infância, eu estou falando do... Não, o que infância? Meu primeiro computador foi os 16 anos, foi o TK85, que eu só usava para programar mesmo, porque não dava para fazer nada além de programar em basic nele. Então, mas aí a Bárbara fala, ah, porque eu pedi para o meu pai aquela máquina lá que cheira a álcool, isso aí tinha na minha escola, eu sei o que é isso aí, aquela máquina... ele estava assistindo a minha live lá, mimiógrafo, era totalmente mecânico. Aquele cheiro era viciante. Eu lembro dessa. Era maior cheiro de cachaça, não, não era de cachaça, mas maior cheiro de cachaça para imprimir as provas, aí chega a prova molhada para você fazer. Ô Bárbara, tem cheiro melhor que o cheiro de mimiógrafo no inverno, friozinho, aquele cheiro? Não, era muito bom mexer no mimiógrafo, tinha que fazer tudo na mão, provinha. O cheiro de mimiógrafo e o cheiro de álcool aí me lembra a pré-escola. Então, mas veja como isso tem tudo a ver com a história da manipulação, da subjetividade, porque na hora que a gente fala de um negócio antiquado, desse aí, como é o caso do mimiógrafo, ninguém quer que o mimiógrafo volte como uma ferramenta de produção de impressão, não é isso. Mas ainda usam creteou até hoje, tem muita escola que usa. Infelizmente, na verdade, usam por uma questão de não ter outra coisa. Economia, economia. É, os professores e os professores, como minha esposa costuma dizer, os sofressores, o professor é justamente essa figura que vai tentar construir uma educação mesmo que as condições materiais sejam as piores possíveis. Mas o que eu queria falar do mimiógrafo é que o mimiógrafo acaba trazendo para quem vivenciou ele esse processo inicial de educação, seja quando você recebia o material e que esse material, porque o material informativo para quem estudou na década de 70, era em pequena quantidade. As coisas hoje são em muita quantidade, é muito fácil ter acesso a... Ele falhou para mim. O Stallman não ia precisar instalar driver de mimiógrafo. Pois é. Exatamente. Agora, o mimiógrafo, eu acho que, eu só não sou jornalista, mas se ele não fizesse isso, não ia ter o conselho de software mesmo. Então, você apresentar o mimiógrafo para o Stallman, quebrava a perna dele. Ah, esse aí também, projetorzinho de slide, usei muito. Projetor de slide. Mas o mimiógrafo... Fiquei um convite para a nossa sexta-feira no Hackerspace. É isso aí. A gente brincar com esse bicho aqui, eu mostro para vocês o que tem aqui depois. Ô, Bárbara, a minha lembrança com o mimiógrafo tinha uns 11 anos no máximo. É a idade do Carlitos. Eu fazia o jornal, o jornal da escola com o mimiógrafo e depois saía o bairro inteiro vendendo o tal do jornal. Eu só não sou jornalista porque eu descobri a eletrônica no meio do caminho e a música, né, Carol? É, mas é porque o mimiógrafo tinha essa característica. Se a gente comparar o preço de um mimiógrafo a uma empresa, era muito mais acessível a possibilidade de conseguir produzir alguma coisa era mais acessível do que... Além do que, as impressoras, nessa época, quando eu tinha 11 anos, eram só em bancos, aquelas impressoras de fita, né, que os caracteres ficavam numa fita giratória, era impressora de linha, chamada, porque imprimia uma linha de cada vez. Não tinha impressora pessoal, assim, em 1977. E isso tudo precisa deixar claro para os mais jovens, né, não é um equipamento eletrônico, é um equipamento absolutamente mecânico. E a produção das matrizes, a gente comprava uma folha lá específica, né, para mimiógrafo, e com a sua caneta mesmo você desenhava a sua aula ou o exercício ou o que fosse, né, aí fixa lá no cilindro e com álcool e tudo que dá esse cheiro característico misturado a algum material que tem lá na coisa, né? Papel carbono ali. É o estêncil, é o estêncil. É o estêncil, é. Inclusive, o mimeiógrafo tem um papel importantíssimo na construção do campo progressista, porque quem conhece um pouco mais, como no meu caso, eu tive uma escola, durante uma década eu fiz parte, militei no movimento sindical, movimento sindical, o mais antigo, utilizava fartamente mimeiógrafo para divulgação de ideias, para levar para a porta de fábrica e completear. O pessoal não sabe o que é a apreensão. Mimeiógrafo é software livre, o mimeiógrafo é hardware aberto. E o pessoal não sabe o que é a apreensão de mimeiógrafo, porque chegava, tinha batida policial e apreendiam os mimeiógrafos. Esse instrumento aí é fantástico, ele é histórico, ele tem uma importância. por falar aqueles símbolos e abstrações desse complexo, esse é um dos símbolos de resistência que a gente tem aqui, pelo menos para quem viveu a década de 70, é realmente muito importante. Era a tal da panfletagem, não acontecia com máquina xeróxia, ela era com um mimeiógrafo mesmo. Mas enfim, isso tudo me leva a pensar, eu estava ouvindo todo mundo falar que até era uma justificativa para o tipo de conversa que a gente leva aqui na comunidade, seja na Lave Segunda, seja nos nossos chats, enfim, nas nossas oportunidades de conversa. Não tem como a gente desviar do assunto, por exemplo, do liberalismo econômico, seja da política, seja da ética, porque são os fatores limitantes, são os fatores que estão impedindo de fato que todo esse conhecimento, todo esse acervo de conteúdo que nós temos facilmente à disposição se transforme em cultura, em conhecimento, em software de fato, entendeu? É o que está impedindo, é exatamente isso, é essa, eu não sei se eu chamaria de educação, mas eu vou dizer assim, esse aliciamento das mentes mais jovens para esse campo onde a reflexão é proibida, sabe? Onde o importante é você conseguir multiplicar aquele dinheirinho virtual que você acha que é seu, que deixam que você tenha ilusão e que possui aquele dinheirinho virtual para fazer alguma coisa, e quando a criatividade, a produção, a difusão a difusão de conhecimento de cultura ficam empacadas, porque não há uma continuidade e de fato o cretinho vai acabar sendo coisa de cabelo branco mesmo. A gente vai ter que trabalhar mais um pouquinho e daí um pouco também do cansaço que a gente fica às vezes, que vocês testemunharam inclusive na semana passada, um pouco do desânimo, um pouco da, às vezes até do desespero, porque se a gente parar de fazer o que faz, e eu não falo só daqui da comunidade da VXP, eu estou falando de cada uma das pessoas que em suas respectivas áreas lutam para que haja uma continuidade daquilo que nos torna humanos, enquanto não houver uma reação de fato daquelas mentes brilhantes que estão sendo cooptadas pelo pela enfim, pelo ideal e pelas ideologias enfim, dominantes aí, mas é sabotagem o Simplex, no final das contas é isso mesmo, é sabotagem. Eu estou vendo aqui, o pessoal está conversando bastante no chat aqui da da rede Matrix, teve bastante comentário aqui também no chat do Odyssey, principalmente do Maguiver, que ele disse que ele era o Elson Sartori que está lá também na rede Matrix, ele deu uma passada no chat do Odyssey e o pessoal está comentando bastante sobre isso, tem o comentário da Lívia que devia estar aqui, aliás, que está comentando, ver se eu acho que já rolou aqui. Eu ia até tentar reproduzir o comentário dela aqui porque eu gostei bastante. Então, você já está com ele na agulha aí porque eu não estou achando que já rolou muito. Eu queria até pedir para vocês trazerem um pouco dos comentários aí da comunidade para a gente se enriquecer muito. É isso que eu pretendo fazer aqui. Achei, ó. A Lívia, que devia estar aqui com a gente, né, porque a Lívia é da nossa equipe da live de segunda, ela tinha que estar aqui presente, né, principalmente num dia especial aí da comunidade, mas ela está dizendo o seguinte, que a comunidade WXP é um lugar onde se pensa a tecnologia, as suas aplicações sociais e políticas. Discussão que é deficitária entre os profissionais da área de tecnologia devido à infeliz divisão de áreas humanas e exatas. Há tempos buscava participar de um ambiente assim. Parabéns, Vida Longa Live de Segunda e muito obrigado por fazer parte dessa história, Lívia, tá, porque a comunidade somos nós, cada um de nós aqui, nós que passamos pelas lives de segunda, pelos chats, pelos projetos, pelas discussões, pelas brigas, pelas necessidades de banimento, às vezes lá nos grupos, tudo isso faz parte do convívio e da construção de uma comunidade, né, e é isso que realmente me deixa muito feliz, ver essas pessoas passando por aqui direto. O outro que está lá no chat e devia estar aqui com a gente é o Aloysio, né, mas o Aloysio eu já cansei de puxar a orelha dele. O Adonai também poderia estar aqui com a gente, mas ele parece que tem também as limitações dele lá no horário de uso para poder conversar. É que nem eu aqui depois desse horário, depois das dez, a Nena fica aqui do lado e tal. Aliás, dois anos de Debit XP eu tenho que agradecer novamente a Nena, né, a Nena que me aguenta, tolera aí esses meus sonhos, esse meu idealismo, né, e que me dá muita força apesar de todas as dificuldades que a gente passa em casa. A Nena é tua esposa, é, irmão? Isso. E o Carlitão, é claro, né, que sempre é importante. E ela está do teu lado aí, tá? Ela está do teu lado? Nesse momento não, mas ela dorme cedo, daqui a pouco ela... Mas como vai ficar gravado, então eu quero aqui nome da rapaziada aqui, do pessoal que está aqui, e por que não dizer da mulherada também, que não tem só rapaziada. Dá os parabéns à Nena, viu? Porque realmente é preciso ter muita energia, ter muita persistência, perseverança, né? Para dar essa força para o Blau manter esse espaço. Eu ia dizer isso, viu, Blau? Que esse espaço aqui já influenciou a minha vida, no bom sentido, né? É mesmo. Por quê? Eu vou dizer, eu vou dizer aqui, eu vou abrir o jogo, certo? Porque às vezes a gente cansa também. Vocês estão nos ouvindo agora, você que tem mais vitalidade, que tem mais energia, sabe? Que está com todos os... Você mutou sem querer aí o seu jitzi. Sim. Então você que está com a adrenalina todo vapor, às vezes, saiba que às vezes a gente que já passou dos 40, está na casa dos 50, já que é o meu caso, às vezes a gente cansa também. Às vezes eu fico imaginando aqui, sabe? a energia que esse tal de Cretil tem, esse tal de Sadie Jacques, porque há cerca de... Em 2010, portanto, 11 anos atrás, eu estava chegando em Porto Alegre no meu primeiro Fizzle. e os caras já estavam vindo há 10 anos atrás, já no décimo Fizzle, né? Décimo Fizzle, fazendo toda uma história que estão aí de pé persistindo. Mas às vezes a gente cansa, gente. Às vezes a gente se angustia. A gente cansa, não só fisicamente, a gente cansa também mentalmente, porque a gente se angustia por ver as coisas que foram construídas e perceber que isso precisa ser levado adiante, que a gente precisa da vitalidade de vocês que estão aí na comunidade DeveXP, de vocês que estão aí no curso do Creteu, de vocês que estão aí em outras redes nos ouvindo, e que isso precisa, sabe, de mais gente, mais energia na resistência. E, Blau, esse espaço, eu quero dar os parabéns a você e a Creteu, responsáveis por esse espaço, porque gente como eu, que já escreveu artigo, que já defendeu, sabe, dissertação, mamografia, dissertação sobre software livre, que pesquisa, que sonha em que essa ideia da cooperação, da colaboratividade, porque colaboratividade tem trabalho, tem suor, tem investimento intelectual, tem ecologia cognitiva no meio. Então, vocês estão de parabéns, porque a gente, às vezes, chega aqui, sabe, cansado e angustiado e sai revitalizado. Então, isso é maravilhoso, cara, isso é espetacular. Então, isso aqui também é uma injeção de ânimo e um grande incentivo para a molecada que está me ouvindo, né? Seja do sexo masculino, do sexo feminino, do sexo neutro, não importa. O que eu quero dizer é o seguinte, que dois malucos, lá na década de 60, um nos Estados Unidos, no Vale do Silício, e outro numa universidade em Helsinki, eram tão jovens como muitos de vocês e como nós já fomos um dia. E eles revolucionaram a história. Eles são grandes responsáveis, claro, eles descansaram em ombros de gigantes, né? Antes deles, teve um Charles Babbage, teve uma Ada Loveless, teve um Newman, né? Mas vocês podem se apropriar de toda essa rede ecológica inteligente que flui de espaços como esse para levar isso adiante. Sabe por quê? O legado de Stalma e de Linus Thorvalds está levando naves, certo? Pilotadas remotamente para Marte e para se apropriar do conhecimento do espaço profundo. Então, esse espaço aqui é um espaço, meu amigo, que merece todo o parabéns, merece toda a reverência. É isso aí, Blal. E eu vou querer, a menos que alguém queira fazer alguma interferência, o Elson, parabéns, Debux SP, uhul, legal, valeu. Eu queria não mudar de assunto porque eu prometi falar sobre isso e eu, na verdade, preciso, e olha, já estou até emocionado só de pensar nisso. Quem acompanha o canal sabe que eu soltei um vídeo contando a situação, explicando por quê, principalmente a intenção era a prestação de contas, mais do que qualquer outra coisa. Eu estava falhando em termos de soltar vídeos e até de cumprir com os vídeos de aulas já programadas para serem feitas, produzidas publicadas e publicadas, enfim, eu estava falhando em criar material novo, essa coisa toda, mas chegou a um ponto que eu precisei abrir o jogo e prestar contas e explicar qual era a verdadeira razão e não é, não foi uma razão que apareceu semana passada. Eu já venho arrastando uma situação muito complicada financeiramente aqui em casa desde o primeiro lockdown, a primeira tentativa de lockdown, de afastamento social, distanciamento, isolamento, seja lá o que for, como queira chamar. que foi quando depois de dez anos fazendo traduções, eu tive uma queda muito grande na quantidade de programas que chegavam para eu traduzir e posteriormente esse trabalho acabou minguando e sumindo mesmo. Então, exatos um ano de julho do ano passado eu fiz a minha última tradução de filmes de série e de lá para cá eu não tive mais nenhuma renda para sustentar o trabalho mas enfim com ainda com bastante energia eu toquei aí bastante tempo fiz um livro nesse meio tempo sobre Shell publiquei etc e enfim mas a coisa foi ficando cada vez mais difícil principalmente depois de janeiro e enfim nos últimos quatro meses eu não sei nem como é que a gente conseguiu chegar até aqui fazendo alguma coisa e eu mandei a real para o pessoal num vídeo essa semana contando a situação e dizendo que eu ia ter que pisar mais ainda no freio porque eu precisava dar um jeito de colocar dinheiro em casa tá é claro que eu sou bastante idealista mas eu também não sou nenhum louco né afinal de contas eu sei quais são os meus limites eu sei quando a coisa está apertando gostaria gostaria como eu coloquei no vídeo né de que 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 o trabalho que eu faço aqui fosse o trabalho no meu trabalho de tempo integral afinal de contas queira ou não fazer vídeos das aulas que eu faço até pequenas produções como eu soltei hoje oito minutos sobre o sobre um plugin do Dini isso aí envolve tempo e demanda um esforço que só quem faz tem ideia de como é que é o creteu é um dos que está aqui ele sabe exatamente como é isso né uma aula então às vezes eu levo dias para preparar a aula e soltar um vídeo sobre ela então por mais que eu queira esse não é o tipo de trabalho para horas vagas e eu tenho que escolher tinha que escolher entre fazer um trabalho extra ou pegar e firme e continuar apostando no material livre que eu produzo que é a minha proposta soltei esse vídeo o pessoal entendeu inclusive com um pouco mais de de profundidade do que eu mesmo na hora que gravei esse vídeo foi um dos vídeos mais produção mais rápida que teve foi ligar a câmera e falar com vocês esse foi rápido de fazer e mais rápido ainda foi a reação na comunidade cara isso me deixou extremamente emocionado o pessoal chegou e só para vocês terem uma ideia em três dias nós superamos o que o que eu tinha estipulado como meta mensal para a gente poder continuar fazendo esse trabalho com esse grau de dedicação então pelo menos nesse mês o que nós recebemos de doações da comunidade foi uma coisa impressionante deu realmente para bater a meta desse mês vocês conseguiram deixar uma família mais tranquila isso é uma coisa que eu não tenho como agradecer para vocês a não ser continuando com o meu trabalho que é minha proposta minha proposta é essa e foi interessante que eu vi até pessoas de canais canais bons eu vou falar porque para eles é assim que eles conhecem que é canais de linux o negócio deles é o linux mas que chegaram divulgaram também o vídeo incentivaram a comunidade a participar incentivaram os seus inscritos que é o caso do canal Distro Hoping que fez ali um vídeo especial falando sobre o que nós fazemos aqui falando da situação e aproveitando estendendo a reflexão e foi muito mais bacana nesse aspecto ele estendeu a reflexão e foi exatamente o meu foco isso não é algo que eu quero para mim é algo que eu quero que seja agregada à cultura como uma outra forma como outra experiência de forma de se relacionar com o trabalho e o dinheiro o que eu chamo já há algumas décadas de economia solidária essa forma solidária de se relacionar com quem produz algo e disponibiliza para os outros exatamente Gênero superou a meta eu só não vou agradecer vocês todos por nome porque muitos de vocês colocam apelidos na hora até de fazer um depósito eu vou agradecer uns pelo nome outros pelos apelidos e muita gente nem quer ser identificada eu não sei não tenho essa autorização de vocês para citar então quem fez com certeza vai saber que fez e fica aqui a minha gratidão mas também colaboradores e colaboradoras desse projeto exatamente são os colaboradores e colaboradoras inclusive temos colaboradores presentes inclusive aqui no nosso Jitsi e eu não vou dizer quem é a colaboradora mas teve gente também que fez esse papel de levar adiante a nossa necessidade a nossa proposta isso trouxe mais gente ainda para o canal para o Youtube vamos pegar agora esse pessoal que está no Youtube e levar para o Odyssey mas é isso eu não tenho como agradecer a todos vocês a não ser intensificando o meu trabalho agora com uma tranquilidade maior graças a vocês todos e espero que a gente continue dando esse apoio que vocês continuem dando esse apoio porque evidentemente isso não é um trabalho apenas para um mês e outra foi uma ótima oportunidade de relembrar o pessoal olha não precisa ser muito apesar de que teve gente que caprichou mesmo né e que me deixou até preocupado eu fico preocupado quando vocês dão um apoio assim com um valor um pouco maior eu fico preocupado vamos lá a responsabilidade aumenta mas a ideia é que não saia pesado para ninguém então 5 reais que seja você chega lá no Apoia-se se compromete com 5 reais isso aí dá o que meia cerveja hoje em dia acho que é meia cerveja não sei quanto está custando uma cerveja agora estou esperando eu ganhar na loteria é então mas 5 reais que seja coloca lá no Apoia-se e quanto mais gente fizer isso menos cada um vai se sentir sobrecarregado entendeu então essa é a ideia e não só lá para o meu projeto tem o projeto do Cretil tem outros e aí vocês podem dividir essa quantidade para vários projetos do interesse de vocês e todos eles vão ter vão ganhar um gás muito forte graças a isso porque é assim que a gente trabalha eu pessoalmente eu só posso falar sobre o que eu faço e o que eu faço é isso quando eu preparo o curso são dias inteiros trabalhando em elaboração de material eu nunca solto só o vídeo é o vídeo e a apostila que o Cretil chama de livro na verdade entendeu e tem a gravação eu ainda me preocupo não expliquei isso direito vamos fazer a gravação de novo desse ponto às vezes é de um vídeo inteiro porque eu quero que seja algo que de fato seja relevante para você para a sua vida para a vida profissional de quem venha a ter acesso a esse material e eu acho que é aí que está o valor é esse carinho essa dedicação mais do que a qualidade técnica que é excelente é esse carinho essa dedicação que eu acho que é o papel do professor eu tive a oportunidade de ter vários professores na minha vida o principal deles é meu pai que é professor e professor como pai pai como professor então esse papel que muito orgulha todos os professores e aí cometendo uma falácia do escocês professor de verdade professor professor mesmo aquele que tem a vocação e ele tem essa característica é por isso que a gente vê professores e professoras no ensino público com um salário ridículo e ainda com uma dedicação sabe levando papel para a escola isso acontece aqui em casa leva papel para a escola para poder imprimir coisa para aluno papel que paga com o próprio suor de uma atividade que é tão desvalorizada então essa dedicação é que eu acho que tem grande valor e eu acho que é assim cara eu acho que a esperança do mundo só pode estar na educação não há outra forma e não há figura mais importante na educação do que o professor então eu acho que se a gente puder perceber isso e valorizar agora falando a meu respeito por exemplo lá no grupo a gente tem quase mil pessoas se você imagina que cada um desse cinco reais por mês seriam cinco mil reais um salário maior do que de muitos professores do ensino público e por falar em professores de ensino público eu tenho que agradecer também ao Dalsak que levou lá para o grupo do XMPP e foi e também teve uma resposta muito rápida muito intensa do grupo por lá também Dalsak que está sempre ele hoje ele é o nosso bot preferido do Telegram para divulgação de campanhas e canais de comunicação livres e teve uma tem uma outra coisa que eu preciso comentar antes da gente prosseguir com outros assuntos nessa hora final aí da live é que é claro de coração de boa vontade muita gente ainda insistiu em recomendações do tipo não porque o YouTube você tem que jogar o jogo o próprio rapaz lá do como é que eu falei agora Distro Hoping ele estava falando isso tem que usar os algoritmos ao seu favor e tal gente eu não monetizo o YouTube até o momento que eu tomei essa decisão havia sim uma diferença entre monetizar e não monetizar que justificava a minha postura principal era o tipo de propaganda que o YouTube iria colocar mas de uns tempos pra cá não faz diferença porque o YouTube está colocando propaganda inclusive em canais não monetizados então já foi por água abaixo mas a minha intenção na época era essa e outra que é a minha justificativa principal e essa ainda não não foi enfim refutada que é o fato de que o YouTube ora uma vez ou outra ele resolve não publicar um canal não publicar um vídeo eliminar um canal ou enfim penalizar um criador pelo fato dele expressar uma opinião ou falar sobre um assunto que o o algoritmo considera nocivo às diretrizes da comunidade sei lá o que que é isso e como que ele se considera uma comunidade que comunidade porque a sua opinião não é sua é deles exato tudo material lá é deles são empresas privadas né e é por isso que eu me afasto do YouTube eu torno apenas um repositório a mais eu torno o YouTube eu uso o YouTube como um repositório dos vídeos tá mas eu chamo vocês para discussão em outros locais né e também para assistir vídeos pelo Odyssey que é um front-end da plataforma library né que é totalmente livre e que valoriza o criador do conteúdo a censura se acontecer virá por parte da comunidade e aí a comunidade mesmo são as pessoas que desenvolvem e assistem os vídeos e não a empresa que decide o que está no direito dela né como a Bárbara falou é a opinião deles no final das contas deu no YouTube né aquela história toda então é por isso que eu não trabalho com o YouTube nesse sentido não eu não condeno ninguém que faça mas essa é a minha proposta que eu tenho desde o primeiro vídeo sabe exatamente há dois anos eu não quero que seja assim porque eu já tive canal do YouTube monetizado e eu sofri com esses problemas todos e vejo como as pessoas sofrem até hoje com essas atitudes do YouTube então eu relutei eu tenho que falar sobre outra pessoa que foi a pessoa que mais me incentivou a criar esse canal há dois anos atrás que foi o Leandro Ramos o Leandro ele acompanhou antes do primeiro vídeo esses meus questionamentos quando eu dizia para ele olha cara eu só não sei se eu quero ficar me sujeitar às políticas do YouTube isso foi antes então não faz parte da minha enfim não faz parte da minha proposta utilizar o YouTube como uma fonte de monetização outra coisa que o pessoal que o GN21 está colocando aqui que é uma crítica construtiva que é assim coloca no site do devxp.org os canais para apoiar o projeto não achei lá coloca ali no menu perto do sobre nós por exemplo então o devxp.org ele é um site que embora seja mantido por mim com o apoio da comunidade também ou seja com o dinheiro que vem da comunidade o serviço a hospedagem enfim o trabalho é por minha conta mesmo mas o devxp.org é para ser um blog comunitário ou seja para cada um de vocês que tenha interesse em escrever que cada um de vocês possa chegar lá e escrever o seu artigo já tem três ou quatro pessoas aqui inclusive hoje não tem nenhum presente o Simplex já foi articulista do devxp.org hoje em dia ele prefere escrever no Odyssey mas a ideia é que cada um que vá lá e deixe o seu artigo faça a divulgação dos seus canais de apoio eu faço a minha a divulgação dos meus canais de apoio pelo apoio ao meu trabalho no devxp.org por exemplo nas lives de segunda e qualquer outro artigo que eu escreva nos cursos que eu publico por lá mas se você escrever lá um artigo ou enviar um curso completo para colocar no nosso site você também deve fazer isso deve colocar ali os canais para o apoio do seu trabalho mas na interface geral ali na coluna lateral as contribuições específicas para o trabalho que eu presto para o serviço que eu presto para vocês ali eu não vou colocar mas em cada uma dessas lives de segunda enfim vocês vão encontrar esses links para apoio tá o GN21 que eu não sei o nome é GN21 então vai ser assim Blau mais uma pergunta quem quiser de repente ajudar financeiramente o projeto vai depositar onde a pessoa precisa do do teu nome precisa do número de uma conta agência banco por isso que isso é o encontro onde por exemplo se eu quiser ajudar por exemplo você estou perguntando aqui como um possível apoiador tá tá certo live de segunda toda live de segunda é publicada em debxp.org cada página cada publicação de uma live de segunda se você girar a descrição do vídeo lá embaixo você vai encontrar os canais de apoio no site debxp.org porque os nossos as nossas lives saíram do youtube já desde o início do ano já tá sete meses assim e elas são publicadas tanto o vídeo quanto a descrição do debxp.org são postagens no debxp.org então é só rolar que você encontra tá mas no site como um todo eu não coloco eu coloco no meu site se vocês quiserem conhecer também é o blauaraújo.com vocês encontram ali não só as formas de apoio mas também formas para me contratar como por exemplo o seu professor particular né que essa é a atividade profissional que eu venho exercendo já desde a virada do ano também ainda são poucos alunos temos bastante horários estamos também melhorando a forma de trabalho né mas tá lá tem lá as informações sobre os cursos que vocês podem fazer particulares comigo né mas também tem as formas de apoio para todos os trabalhos que a gente desenvolve bom o Dalsá presta atenção curso do Creteu lá no Telegram importante aquele curso precisa ser mantido precisa além da da nossa admiração além daquilo que a gente usufrui precisa ser mantido e isso precisa de dinheiro não é pra mim não como não é pra mim então eu posso pedir comunidade curso de guinulino que se do Creteu Telegram vá lá que você vai ter as informações blauaraújo.org ok comunidade blauaraújo.org vai lá também que você vai ter informação para poder manter tudo isso aqui de bom bonito lindo maravilhoso e não é 0800 não viu porque aqui se gasta se investe tempo se investe criatividade se investe capital intelectual se investe amor se investe energia e muita humanidade e a gente aqui tá aqui ó com coração por isso que eu tenho a autoridade e o direito de falar e de divulgar esses caras vamos manter isso viu vamos lá é blauaraújo.com org é o devxp devxp.org tá valeu mas valeu Lennon entendeu gente então é só esse detalhe não é que eu não saiba usar os algoritmos do youtube ao meu favor ou que eu não divulgue o suficiente não eu só não trabalho com o youtube mesmo tá isso aí foi uma proposta nossa de dois anos o que o que eu sempre eu sempre coloquei à frente foi o trabalho de fazer esse material de produzir os cursos e produzir cursos com texto inclusive não só vídeos e tirar cada vez mais vocês do youtube pra outras formas também é claro que eu vou sofrer uma alguma algum prejuízo por isso né por essa escolha afinal de contas é uma tremenda de uma plataforma o youtube mas faz parte da minha proposta inclusive tirar vocês um pouco de lá e mostrar um universo um pouco mais amplo do que aquelas do que aquelas sugestões de vídeos a que vocês ficam expostos o tempo todo tá bom muito bem o Dalsak está dizendo que a solicitação de ajuda está no cabeçalho até hoje da sala do XMPP dos usuários GNU e conte conosco isso aí e vice-versa conte com a gente também viu o Dalsak que mais que quem mais que tem comentário aqui que eu falei demais acabei o Elson já falou dos parabéns o Adonai está dizendo que o Oliva fez aniversário semana passada o Oliva que também é outro amigo aliás eu tenho que conversar com ele porque ele pegou para garantia ele criou uma sala para a gente no IRC e a gente está sem acesso vamos ter que conversar com ele sobre isso e pessoal hora final já estamos aqui nos encaminhamentos a menos que vocês queiram levantar outro assunto a gente já vai cantando para subir como se dizia na minha época você está mutado eu acho que você está tentando falar opa é verdade mas então até nisso a live de segunda com essas mudanças teve esse ganho eu sempre reclamava porque tinha uma limitação mais restrita de horário e tudo eu era daqueles que reclamava do tempo de duração mas eu acho que o trabalho é excelente de novo quero desejar os parabéns a toda a comunidade porque isso não é demagogia é evidente que o Blau por si só merece muitos parabéns porque afinal de contas é ele quem encabeça faz boa parte do trabalho e através do seu esforço e tudo mas é de fato a comunidade sem a participação das pessoas não tem nada então é que é que tem muita gente que acha que acho eu que movido por uma uma mentalidade um pouco diferente um esquema um pouco diferente acha que o trabalho que é voluntário ele ele é exclusivamente altruísta e não é verdade né o trabalho pode ser voluntário ele pode ter uma mecânica diferente é isso que eu acho que a gente precisa construir uma economia solidária né eu sempre costumo dizer que assim eu preferia um mundo que eu faria aquilo que eu sei fazer você faria aquilo que você sabe fazer e quando nós fôssemos a padaria o padeiro estaria fazendo também o que ele sabe fazer e com isso a gente pegaria o pão mas o mundo que a gente vive não é assim né mas isso não quer dizer que a gente não possa ter uma mecânica diferente uma economia solidária né e fazer coisas pessoas que vão fazer essas coisas mesmo sem a remuneração não vinculado a remuneração elas também precisam da sua remuneração então eu acho que isso é é muito fundamental e de novo o Blau parabéns por pelo pela luta do dia a dia no sentido de conseguir vencer aí os os revezes né e eles vão sempre vir e ir e vir é parte da nossa existência né e cabe a essa solidariedade essa solidariedade ela faz isso né ela promove a gente continuar tendo energia continuar produzindo continuar tentando fazer da melhor forma possível o nosso papel aí com as falhas todas que eles tenham né mas continuar fazendo esse papel aí muito eu fico muito honrado inclusive de estar sempre aqui participando de dar alguma contribuição né no sentido de de algo que eu eventualmente tenha colaborar né e assim todos todos aqueles que participam e eu convido sempre a todos a participarem inclusive o Blau sempre já falou muitas vezes hoje é claro que esse assunto foi foi tomado agora pelo Blau mas a participação não é só essa né a sala aqui sempre esteve aberta a participação daqueles que fazem parte da comunidade que se interessam que tem o que o que colaborar tanto aqui falando né como escrevendo como enfim participando é isso aí parabéns Blau valeu Criteu e parabéns pra todos nós né é enfim quem alguém mais quer comentar alguma coisa já podemos então vamos lá o Guilherme tinha levantado a mão eu acho né quer aproveitar Guilherme nossa eu nem lembro mais eu ia continuar é a idade cara a idade é assim mesmo eu ia continuar a discussão com o Simplex mas a gente já está indo para o final né é tinha outra situação que eu levantei a mão mas já não lembro e é isso o Dossacker está convidando o pessoal para entrar na sala no XMPP isso é bom é bom ele colocar coloca aí de novo Dossacker o link aí o o nome da sala essa coisa toda para o pessoal achar né pode colocar aí no chat desculpa Guilherme é isso então obrigado aí pela presença pela presença eu espero que você volte sempre né e quero ver aquela comunidade aí também na sua cidade aliás qual é o nome da cidade mesmo eu sou de Rio Claro Rio Claro e participo e a comunidade que eu participo é de Rio Grande do Preto pois é mas Rio Claro que estado é São Paulo Rio Claro São Paulo muito bem mas quero ver essa comunidade aí Juca você ficou quieto aí hoje rapaz você está está escondido você está por aí ainda eu sou boa noite aí para o pessoal está hackeando alguma coisa então happy hacking para você Juca Bárbara um abraço aí para todo mundo parabéns pela comunidade pelo blog que está tocando a comunidade aí Cretil também que muito que o pessoal continue aí com essa inteligência coletiva segundo o Pierre Levy sou fã do Pierre Levy postei aí para o pessoal ver então acho que ele fala tudo que ele fala de inteligência coletiva é software livre um abraço para todo mundo aí abraço Bárbara Sadi eu estava quase desistindo de levantar a mão porque essa mãozinha é muito pequena e vocês são muito falantes então a mãozinha não adianta muito eu já te avisei cara aqui não tem inscrição não 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 mas é que eu sou um cara antigo a moda antiga então eu eu levanto a mão mas o professor está olhando para o quadro dessa vez mas assim deixa eu falar duas frases aqui só para tem algumas questões que são todas elas são importantes e acho que todo o apoio deve ser envidado aqui para contribuir com a sustentação dessa brilhante iniciativa mais uma vez já com dois anos de idade e queremos que faça 20 anos de idade pelo menos para começar porque ela é uma ela simboliza ela representa uma ao mesmo tempo a resistência do movimento e a possibilidade do seu desenvolvimento e crescimento então ela tem uma um duplo simbolismo que é relevante para nós todos mas eu queria queria também aproveitar para insistir na minha tese eu considero que a gente tem na verdade um grande campo mas um imenso um campo para produzir para cultivar e produzir de maneira a gerar riqueza no bom sentido gerar substância para todos nós é um campo capaz de nos sustentar e sustentar uma sociedade inteira se bem tratado bem trabalhado bem produzido e aí eu quero eu quero dizer o seguinte que eu vejo inclusive como uma grande virtude do nosso da nossa causa apesar apesar das diferenças que costuma haver entre as gerações uma grande virtude o fato de que nós trabalhamos com elementos um conhecimento que atrai a todas as idades e o tempo todo e que serve a qualquer área de conhecimento e a qualquer circunstância da vida ela pode é um conteúdo é uma informação são informações são conhecimentos que agregam valor para todos nós então nós temos uma grande vantagem do ponto de vista da relação geracional que pode ajudar muito a recompor a reconstruir e a multiplicar essa nossa causa esse nosso projeto essa nossa iniciativa nos espaços nos mais variados espaços então aquela ideia de termos o que nós chamávamos chamávamos de oficinas de robótica depois ganhou nomes mais sofisticados como como os lab hacks ou mesmo umas criptoraves da vida e esses espaços esses fóruns que a gente mostra que são possíveis e que existem outros igualmente importantes e relevantes tudo isso junto e articulado sem dúvida é capaz de produzir uma pequena uma pequena uma pequena revolução animando um movimento cada vez maior a gente só precisa fazer isso de maneira persistente cada vez mais cada um de nós aqui tem uma tarefa e o papel de ser de multiplicar de ser multiplicador de reproduzir de criar de fortalecer então precisamos apoiar esse canal precisamos apoiar o Blau precisamos apoiar as iniciativas educativas precisamos apoiar todas as ações iniciativas que são nossas e chamar mais gente o tempo todo para que elas sejam cada vez mais apoiadas é um processo cumulativo cumulativo com toda essa leveza que a gente já repetiu e reproduziu aqui não se trata de apostar fichas não é para entrar nessa paranoia lamentável que o mundo tem nos jogado agora tudo é aposta tudo é tudo tem um bet por trás e isso é profundamente lamentável isso leva a derrocada de famílias de vidas inteiras por conta de valores completamente pequenos completamente enganosos inclusive estão começando a se perder nessa 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 loucura de achar que vão ganhar dinheiro fácil a vida não é assim a vida exige construção exige economizar exige saber gastar inclusive a energia da gente então coloquem a energia de vocês o mais que puderem nessas questões que vocês já defendem que já demonstram ter valor e certamente essa troca vai nos levar muito longe ainda então mais uma vez um parabéns e um abraço para todos e todas e a gente estamos juntos vamos em frente valeu e que bom que você está cada vez mais frequente aqui também nas lives de segunda isso aí deixa a gente mais feliz ainda quem vem agora Lennon acho que falta o Lennon e o Simplex e o Juca que foi fazer um hack de alguma coisa agradecer Blau agradecer você agradecer Creteu eu volto a dizer essas lives de segunda tem me animado e em alguns momentos eu cheguei aqui angustiado porque a gente faz a leitura do cenário e às vezes o sentimento de impotência nos angustia e a gente encontrar velhos amigos velhos no sentido do amadurecimento da amizade da energia que nos reconforta na caminhada então reencontrar velhos amigos velhos companheiros amigas companheiras de caminhada é muito bacana muito legal e estamos juntos velho estamos juntos eu compreendo que esse é um momento de resistência todos nós todas nós estamos sendo afetados e afetadas por esse momento então que nós sejamos como Mandacaru no sertão Creteu ele insiste persiste e resiste estamos juntos esse é um dos segredos da vitória é muito obrigado aí Lennon e nesse sentido acho que todos nós aqui já podemos nos considerar vitoriosos porque pelo menos nós estamos lutando a boa a boa batalha nós estamos do lado eu acredito que nós estamos primeiro do lado certo da história lutando a boa batalha podemos não ter os recursos sempre que queremos e precisamos mas a paz de espírito o coração no lugar certo nós temos isso é fundamental nesse sentido nós já somos vitoriosos simplex que caiu voltou boa noite dele no chat isso aí agora já deu boa noite do chat já podemos considerar essa live de segunda 88 espero que foi especial foi comemorativa foi pra gente falar sobre essa comunidade e é muito importante que você entenda que quando a gente fala em comunidade debxp ela muito tempo deixou de ser a comunidade do canal debxp a comunidade dublau não existe comunidade de uma pessoa pode ter uma comunidade em torno de um trabalho mas uma pessoa não a comunidade aqui somos todos nós é cada um de vocês ali a opinião de vocês o posicionamento de vocês a contribuição o trabalho de vocês o artigo de vocês por isso que eu falo sempre é bom deixar muito claro debxp.org é um blog comunitário um blog com produção coletiva tá vamos lá manda seu artigo se a gente não se conhece ainda dá uma lida aqui vê se isso cabe eu vou ler com muito prazer vou dar um login uma senha pra você publicar o seu próprio artigo lá sem interferência a minha tá bom nós somos essa comunidade nós vamos chegar aonde nós quisermos tá nós temos um foco nós temos uma meta tanto que eu queria muito que a Araceli viesse pra falar de tecnoutopia que tem tudo a ver com a nossa proposta aqui né mas infelizmente não conseguimos já é acho que é a quarta quinta live de segunda que eu fico chorando pitanga aqui pô Araceli vem conversar com a gente mas enfim eu quero agradecer novamente a todos vocês por estarem aqui sempre a vocês que eu nem conhecia que nunca vi no chat nunca vi no nosso telegram nunca vi em lugar nenhum mas mesmo assim foram lá e também deram aquela força dessa semana eu fiquei surpreso pela quantidade de pessoas que eu não conhecia e que mesmo assim foram lá e deixaram a sua contribuição também nesse momento mais complicado e vamos em frente espero que seja menos complicado mas isso tudo é uma coisa que depende de todos nós né não é só uma questão de sorte não é só uma questão de esperar o mundo melhorar o tempo melhor nós vamos fazer o nosso mundo melhor nem que seja em pequena escala né mas enfim vamos lá gente tem muito assunto para a gente conversar tem série nova já estou com um gás renovado aqui reabastecido e vocês já estão vendo o resultado já tem vídeo novo no canal toda hora né então vamos em frente um grande abraço para todo mundo deixa eu mudar aqui botar os óculos para poder enxergar o botão de encerrar a transmissão e até a próxima grande abraço pessoal